Muito bom dia, bom dia para todos vocês, uma saudação mais que especialíssima, olha só, sejam bem-vindos, que alegria em recebê-los nesse nosso encontro, ainda vamos aguardando mais pessoas chegarem, o nosso check-in de forma eletrônica e de forma automática vai agora acontecendo, quero me apresentar, eu sou o Marcel Tonon, sou mestre de cerimônias e tenho a honra de conduzir esse evento, onde nós vamos poder discutir assuntos de grande valia nessa área que é seguramente importantíssima para todos os setores. Que bom tê-los conosco, oficialmente eu quero cumprimentar este que é o nosso iFórum Tecnologias Bancárias, Inovações e Avanços 2021. Eu não posso deixar de começar sem antes fazer uma saudação inicial ao Brasil todo, nós temos uma quantidade considerável de inscritos que virão e vão nos acompanhar através de todo o país, de todo o Brasil e nós ficamos lisonjeados com a presença, com a adesão de vocês, com a participação de vocês, portanto sejam oficialmente bem-vindos e muito obrigado a todos eles que são parte integrante deste nosso encontro. Enquanto, claro, tudo vai acontecendo, eu gostaria de cumprimentá-los em nome da Network Eventos em parceria com a Convergência Digital. Nós agradecemos demais a presença, a confiança e a participação de cada um de vocês. Reitero também os cumprimentos imprescindíveis e essenciais aos nossos patrocinadores, a Red Hat e a Accenture, que conosco estiveram na construção e na elaboração deste nosso encontro, brilhante evento. Mas antes de dar oficialmente o grande início e o primeiro passo às nossas atividades, eu quero informar aos senhores que os certificados serão disponibilizados para os participantes, claro, de forma muito breve, através do sistema de tecnologia que nós vamos fornecer para vocês. E também vou sugerir, pedir que vocês participem. O nosso chat é o ponto essencial para a gente poder interagir. Aproveitem esse ponto de interação que nós temos à disposição de vocês. E lá, inclusive, vocês podem tecer os comentários, expressar as suas opiniões e no finalzinho de cada apresentação a gente vai ter reservado de 5 a 10 minutos para que vocês perguntem. Então, todo o painel será conduzido por um moderador que vai mediar e acolher as perguntas. Vamos interagir, vamos aproveitar, vamos colocar as nossas expressividades, vamos perguntar e vamos transformar essa nossa plataforma em esse grande momento num encontro importante para todos nós. Obviamente, estamos num ambiente digital, respeitando os protocolos de segurança, respeitando também as regras de distanciamento para a nossa saúde, enfim, mas não menos importante e, claro, com toda a abrangência, pode acontecer, eventualmente, que alguém tenha uma queda de sinal ou tenha dificuldades. Então, observe se você está próximo do seu roteador, verifique se você tem condições de cabear o seu equipamento para que você tenha uma melhor conexão e qualidade, não só de vídeo, mas também de áudio. Isso será essencial para a transparência e a clareza das informações e que você possa aproveitar tudo ou praticamente quase tudo em tempo real. Muito bem. Dito isso, senhores, eu gostaria de convidar para uma saudação especial, não é mesmo? Para nos dar as boas-vindas. E, nesse momento, então, eu convido e passo a palavra ao diretor da Network, o Carlos Calazans. Carlos, bom dia. Você já está de check-in feito aí? Como é que está, Carlos? Bom dia, bom dia a todos, à nossa audiência, aos nossos palestrantes, panelistas. Agradeço por estarmos aqui hoje, depois de em torno de 15 anos ou mais, fazendo-se esse modelo de evento sobre tecnologia com parceiros aí importantes, Banco Brasil, Caixa, BBTS. Aqui, desde logo, agradeço a participação dos seus executivos. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao diretor Cresco, da BBTS, que muito colaborou aí com o nosso... na construção da programação temária aí da agenda do evento. Ao Banco Santander, representado pelo diretor Marietto, que vai nos falar aí do exterior, se não me engano, da Espanha. E a Ana Paula Lobo, parceira nossa de muitos anos do portal Convergência Digital. Então, gostaria de passar, sem mais demora, a palavra para a Ana Paula, jornalista, sócia-diretora do portal Convergência Digital. Por favor, Ana Paula. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse seminário, é um prazer estar conduzindo. A gente vai conversar sobre tecnologia bancária. Se há um setor que está passando por uma transformação digital, é o setor financeiro. Tudo está mudando. Nós estamos vendo aí que a aceleração digital trouxe novos serviços, trouxe novas formas de se consumir o serviço bancário. Nós estamos vendo aí o sucesso do Pix, e é um sucesso muito com a cara do brasileiro. O brasileiro gosta das coisas simples, objetivas, e que é o Pix, né? O Pix caiu no gosto popular porque ele é simples. E o brasileiro gosta dessas coisas. Mas, além do Pix, nós temos também uma revolução que está chegando, que é o Open Banking, que vai permitir, por exemplo, numa próxima etapa, o compartilhamento de dados dos clientes. E aí nós vamos tentar entender um pouco hoje nesse evento como que o setor está se organizando. Porque nós temos uma questão importante, compartilhar dados e segurança da informação. Nós temos também o uso de novas tecnologias, a inteligência artificial, ela não é tão nova assim, mas é toda a base tecnológica que permite a oferta desses serviços. Então, é muito interessante estar discutindo esse mundo da tecnologia bancária em um momento tão importante, porque muito se falou e muito se discutiu, e eu vou já introduzindo o Eric Flávio, que é o gerente de soluções da diretoria de tecnologia do Banco do Brasil, que a gente muito se fala, e nos últimos anos se falou, que o dinheiro morreu, que o dinheiro ia morrer. E nós estamos vendo que o dinheiro não morreu, o dinheiro está ganhando um papel dentro da estrutura do segmento bancário. Como a gente tem todos os outros, os ATMs, os ATMs mudaram, os ATMs hoje só estão inteligentes e certamente vão ficar ainda mais inteligentes com a chegada do 5G. Então, a gente vai ter aí todo um complexo de operações bancárias onde a tecnologia, que hoje já é o cor, e precisamos lembrar que o setor financeiro que é o que mais investe em tecnologia no Brasil, superando o governo federal, e isso certamente vai ser mantido. Então, a gente tem aí uma série de assuntos para falar. E hoje, nesse nosso primeiro painel, é exatamente isso. Nós vamos ter uma conversa com o Eric Flávio, onde ele vai mostrar o que está acontecendo, quais são as tendências, o que a gente tem de novidade, onde que os bancos estão se preparando, porque a competição chegou, as fintechs chegaram, os bancos digitais chegaram, e é ótimo para nós, consumidores. Isso é fantástico. Ter o direito de escolher é o direito sagrado do consumidor. Eric, bom dia. É um prazer estar aqui com você. Por favor, fiz uma introdução só para você poder começar a falar. Você vai fazer a sua apresentação e, ao final, faço umas perguntas para a gente interagir, ok? A palavra é sua. Bom dia, bom dia. Desculpa, Eric. Ana, deixa eu só fazer uma ponte rapidinha para a gente nomear essa primeira grande palestra que nós vamos ter com o título Bancarização, Inteligência Artificial e Processos de Onboarding dos Clientes. E quero cumprimentar você, Ana, por sua brilhante introdução e dar uma saudação especial ao Eric Flávio de Araújo, que é o gerente de soluções da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Obrigado, uma boa apresentação. E, Ana, a moderação é sua daqui em diante e vamos pedir para as pessoas usarem o chat para a gente poder aproveitar demais a expertise do nosso convidado Eric e a sua brilhante presença. Para vocês, um bom evento. E, quando você concluir, estou aqui para receber e dar sequência. Obrigado, Ana. Bom dia, Eric. Bem-vindo. Estamos honrados com a sua presença. Continue, por favor. Muito obrigado, Marcel e Ana, pela brilhante introdução. Fiquei bastante satisfeito quando recebi esse convite, porque o que a gente vai falar aqui não é um assunto que concerne simplesmente a área de TI ou a área de instituições financeiras. Eu acho que é um assunto mais abrangente que fala de sociedade como um todo. Então, é bastante interessante e fiquei feliz com o convite. Vamos lá. Eu queria partir de uma premissa aqui com vocês e, a partir dela, vamos ver aonde que a gente vai chegar um pouco mais adiante. Tá bom? Para estabelecer essa premissa dentro desse contexto de onboarding, eu vou usar uma frase do Arun Sundararajan, que é o professor de TI da Universidade de Nova York, que ele coloca o seguinte, e é muito importante a gente ter isso, tá? Que o mundo está mudando em ritmo acelerado, óbvio, né? Influenciado por tecnologias de comunicação interativas, né? Que facilitam e simplificam as trocas comerciais. Ok? Nesse contexto, essa lógica comercial que a gente entende, ela começa a dar lugar ao que eles chamam de capitalismo de multidão, que é muito mais colaborativo e ele é amparado também em valores intangíveis e imateriais, percebem? Então, esse é o ponto de partida que a gente vai estabelecer agora e ver onde ele nos leva dentro desse assunto de onboarding, ok? Então, vamos lá. Além desse contexto econômico, que ele é macro, né? A gente pode estabelecer outros elementos que são muito importantes para a gente, tá bom? Não vamos estressar todos eles aqui, mas eu vou destacar alguns e prestem bastante atenção neles. Essa economia de colaboração desse novo panorama econômico, né? Ela se refere a um conjunto de atividades econômicas, óbvio, né? Que tira proveito dessa ampla conectividade entre pessoas e agentes econômicos, né? Então, aí já tem um pouco de TI, já tem um pouco de relação entre um interessado e um provedor e esse ponto de contato precisa ser bem cuidado, ok? E a gente está falando disso, né, Ana? Dentro de uma população que hoje é cada vez mais digitalizada, né? A gente tem um levantamento recente de mais de 234 milhões de smartphones no Brasil. Se você acrescentar notebooks e tablets, né? Nesse contexto, a gente vai para mais de 340 milhões de aparelhos, é quase 1,6 por pessoa, tá bom? E, além disso, a gente tem no Brasil mais de 100 bancos comunitários, que são aqueles bancos de desenvolvimento local, né? Que favorecem o progresso local ali de comunidades. Então, a gente está falando de pessoas. Pessoas relacionando entre elas e entre agentes econômicos. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente não pode esquecer de algo que é muito importante, que é o bloco construtivo básico da sociedade, que é a confiança interpessoal, né? Essa confiança interpessoal, que está muito ali dentro do contexto financeiro também, não vou voltar muito atrás, não, mas antes ela era um recurso escasso, né? Você confiava na opinião das pessoas próximas a você, mas com o advento da internet, site de pesquisas e depois sites de redes sociais e nichos, essa confiança interpessoal passou a se tornar um recurso bastante abundante. E ela está no contexto que a gente está falando aqui, ok? E outros dois elementos muito importantes para a gente dar seguimento. A gente tem um número de pessoas jurídicas crescente no Brasil, né? São mais de 280 mil novos MEIs registrados por mês. E a gente tem aí 11% da população brasileira que está entrando ali na faixa dos 18 e 24 anos, né? Que são os novos entrantes no cenário econômico. Todos esses elementos juntos criam um ecossistema, assim, complexo para você lidar. E dentro dele eu queria frisar aqui que a gente ainda tem os desbancarizados, né, Ana? No início de 2020, a gente tinha aí, eu acho que, 45 milhões de desbancarizados no Brasil. Uma parcela que é potencialmente ativa, né? Para entrar no cenário econômico, mas não tinha nenhuma conexão com relações, com instituições financeiras. É um número altíssimo de pessoas, né? Estima-se que esse pessoal, os desbancarizados, movimentem entre eles ali quase 800 bilhões de reais no ano, né? Agora, assim, a pergunta que cai sobre nós. Por que que essa parcela é desbancarizada? Né? A gente tem que estudar isso, tem que entender o porquê, né? Os serviços financeiros, no meu entendimento, eles deveriam ser um bem comum, um bem da sociedade, algo assim, muito próximo de, por exemplo, sistema de transporte público, sabe? Aquilo que está ali posto para a sociedade se utilizar dele, né? Precisa ser algo transparente, precisa ser algo permeável, né? E aparentemente não é, senão não teríamos essa taxa elevadíssima de desbancarizados. Então, a gente tem que investigar isso. E aí, tem um ponto interessante, falando do desbancarizados, que com a pandemia que a gente está vivendo mundialmente, em 2020, essa taxa de desbancarizados acabou diminuindo. E por que que isso aconteceu? Isolamento social, necessidade de fazer compras online, né? E não mais presencial, receber os auxílios que o governo federal disponibilizou. Então, você começa a perceber que houve ali um onboarding, e onboarding, entenda, né? Que é o embarque de pessoas no mundo financeiro, um onboarding involuntário. Um onboarding involuntário, uma força maior, né? Obrigou, entre aspas, essas pessoas a se bancarizarem. Então, assim, a gente precisa descobrir o que os motiva. Nesse caso da pandemia, foi uma força maior, mas poderíamos criar um mecanismo mais permeável para essas pessoas serem bancarizadas, ok? Vamos lá. Na verdade, o que você está colocando, me desculpa, é que... Desculpa, só para a gente dar. Eu achei muito interessante isso. A pandemia motivou uma bancarização, nem que seja uma bancarização imediata, mas acho que o grande segredo agora é como manter essas pessoas no sistema. Não interessa em que banco que elas estejam, como elas estejam. Quer dizer, é descobrir quais são os serviços que elas querem usar e como que elas podem usar para que elas entrem no sistema, porque isso também é mais gente... São os entrantes, né? Foi o que você colocou. É descobrir que novos serviços podem ser feitos e que novas funcionalidades podem ser feitas, principalmente a partir do smartphone, que é por onde eles entram, né? E que aí a gente acaba tendo que discutir também a questão da conectividade no Brasil, mas que começa também a aumentar, essas pessoas conseguem entrar agora no modelo melhor de conexão. Então, é muito importante a gente falar de como que vocês estão trabalhando para uma parte que já foi feita. A pandemia ajudou. Agora, o que vocês estão fazendo para fidelizar esse desbancarizado que começou a ser bancarizado? É. Perfeito, Ana. Tão importante quanto tem uma porta de entrada fácil, né? É mantê-los aqui dentro, tá bom? Por interesse deles. Eu sempre digo que, assim, o cliente de um banco, ele é um hóspede temporário, ok? E cabe às instituições se esforçarem para que ele queira permanecer no maior prazo possível conosco. mas temos que entender que ele é temporário, porque isso nos mantém alertas o tempo inteiro, entendeu? Ok. Mas, assim, além de tudo que a gente já colocou, existe uma complexidade muito grande para esses entrantes, Ana, porque, assim, o contexto é bastante amplo. Hoje, a gente tem a dicotomia de bancos tradicionais digitais, né? Então, assim, a pessoa não sabe se vai para um banco entre aspas tradicional ou nativo digital, até porque os bancos tradicionais hoje já estão digitalizados também, ok? E insere-se nesse contexto, além dessa dicotomia, o Open Bank, que você já falou, né? Insere-se o Pix, as criptomoedas, o P2P, pagamentos online, etc. Isso, eu imagino que todas essas informações, se não forem claras e se não forem devidamente pensadas a forma de comunicação e fornecimento delas, também é um fator que gera desbancarização. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar em como as pessoas vão consumir essas informações. Deixa eu fazer uma analogia muito barata aqui, tá? Me perdoe por ela. Imagina-se um adolescente ali na faixa dos 17 anos que tem que decidir entre fazer uma faculdade de medicina ou de hotelaria, né? É um momento de angústia, é uma decisão difícil e, com certeza, qualquer que seja a escolha dele vai desagradar uma parte ou outra da família ali. E o que é mais grave, se ele faz a opção e depois ele se arrepende e quer mudar, isso parece ser doloroso, né? Abandonar aquele curso, fechar tudo, abrir um outro e tentar... Essa é uma analogia bem barata, mas ela se aplica às instituições financeiras. As pessoas hoje sentem um pouco de angústia entre escolher o banco A ou B, né? Eu acho que isso tem que acabar. Tem que acabar. O meu sonho particular, meu CPF, Eric e Flávio, é um dia eu não precisar ter que responder aquela pergunta diária que todos respondemos. Você quer pagar no débito ou no crédito? Eu não quero ter que responder mais isso. A gente já existe tecnologia, inteligência artificial, base analítica, preditiva, para tomar essa decisão pelos clientes, a melhor decisão financeira para eles. e aí eu vou extrapolar. Além de não ter que decidir pelo débito e o crédito, as pessoas precisam ter um sistema financeiro que a suportem dentro da sociedade de uma maneira muito mais fácil. Imagine você, que eu tenho aqui um... Vamos colocar dentro do escopo de aplicativo, tá? Eu tenho um aplicativo que é agnóstico, a instituição financeira, e eu configuro ele para ter ali meus três bancos favoritos, que fornecem serviços financeiros para mim. E na hora de eu fazer um pagamento, eu só entro na opção de pagar aquele valor que eu vou pagar, o algoritmo vai decidir qual melhor instituição vai fazer aquilo por mim, e ele toma a decisão e faz por mim. Então, esse é um sonho, tá bom? Esse está dentro do contexto de onboarding. E aí, quando chega o momento das pessoas se decidirem finalmente, elas carecem de... Elas precisam ou desejam ter taxas razoáveis, obviamente, né? É o primeiro fator de decisão por escolher uma instituição ou outra. Elas desejam menos burocracia na hora de abrir uma conta, se for do interesse delas. Elas querem menor tempo de aprovação daquilo que ela está se propondo a consumir, né? Transparência, segurança, obviamente, né? É um tema crítico e é o principal fator das más avaliações de instituições e aí aqui tem um ponto chave. Além disso, tudo que eu falei, elas querem um toque pessoal. Então, a gente já entra naquela esfera de opt-channel, né? E tudo que precedeu ele. Mas, eu queria destacar aqui a questão do toque pessoal, Ana. E aí, deixa eu fazer uma transferência de toque pessoal para a palavra empatia, porque estratégia de on-boarding, qualquer que seja aquela estratégia que a instituição vai tomar, tem que partir da empatia. Agora, empatia parece um chavão, né? É um clichê. Temos que ser empático com os nossos clientes. Mas, assim, para a gente deixar bem claro o que eu quero dizer com isso, Ana, eu vou usar aqui uma interpretação que o professor Christian Duken faz, ele é um psicanalista, que ele diz o seguinte, bem resumidamente, né? Hoje, nas relações de comunicação, e aí, pessoa a pessoa, pessoa a instituição, prevalece o seguinte coisa, o seguinte comportamento. Quem está na posição de escuta fornece as respostas e as opções baseadas nos julgamentos próprios dela, ok? A partir dos meus valores e dos meus interesses. Alguém chegou com uma demanda, eu acho que eu entendi aquela demanda e dou uma resposta a partir dos meus valores e dos meus interesses. Isso, segundo esse professor, é muito interessante o que ele diz, que é o seguinte, por mais que, com muita boa vontade, eu faça uma escuta que é generosa e atenciosa, ela ainda é uma escuta, entre aspas, colonizadora. Olha a força desse pensamento. Por que ela é uma escuta colonizadora, né? Porque eu tenho dois agentes ali, e um deles está numa posição mais privilegiada, né? Um é a pessoa que vai responder com autoridade e dar continuidade naquela negociação ali. O outro é a pessoa que está demandando, né? Esse é um modelo que vem das trocas comerciais. E o que que isso acontece? No final, é estabelecida uma relação de poder vertical, onde um chega pedindo e o outro dá a resposta ou dá uma solução pronta. e isso se estabelece uma relação de poder verticalizada. Não podemos ser assim. Talvez os bancos sejam assim hoje, né? Talvez a gente seja um balcão de produtos onde uma pessoa chega e fala ah, eu gostaria de um cartão? Eu estou precisando de uma conta? Então, tá bom, eu tenho aqui o meu portfólio de produtos, escolhe o que você quer e contrata comigo. Então, a relação de onboard hoje ela é muito assim, muito comercial, né? Compre um produto de entrada comigo, passe a ser o meu cliente e depois a gente vai estar melhorando essa relação, entende, Ana? Então, aqui a gente chega no ponto crucial de mudança. O onboard não pode ser mais assim. Eu não posso começar um relacionamento vendendo algo para o cliente. Então, você pode estar perguntando tá bom, se não é assim, como que vai ser? Como a gente está trabalhando para que seja diferente, né? Para a gente fornecer experiência melhor para a vida das pessoas, para a gente ainda ser inovadores e eficientes, para continuar competitivo e rentável, né? Para ser relevante para aquele cliente ali. A gente tem que pensar em novos modelos de indução, né? De consumo de produtos, né? E temos que pensar muito fortemente também em novos modelos de segmentação. Talvez os nossos modelos de segmentação hoje sejam meio... Eu não quero cometer uma falha aqui, mas sejam mais assim... vinculados à renda, à rentabilização de cliente, né? E aí eu estabeleço ali uns três, quatro níveis de clientes, coloco um branding em cima de cada um deles. Talvez a gente tenha que repensar isso. Talvez não, é certo. vamos pensar novas maneiras de segmentação que considerem comportamento, desejos comuns, né? Clientes por faixa etária, os estudantes, enfim, onboarding, um novo modelo de onboarding passa por isso tudo, tá? E se a gente for materializar isso tudo que eu estou falando dentro de um ambiente virtual, a gente tem que fornecer um local onde as pessoas entrem facilmente e esse local, Ana, é diferente de uma página institucional, tá bom? Porque uma página institucional, ela cumpre um papel institucional. Ela fala muito diretamente com as pessoas que têm paciência e vontade de entrar ali, ler tudo na minúcia, entender, mas nem todos os nossos públicos são assim. As pessoas precisam de informações imediatas, né? Então, esse ambiente virtual onde a pessoa entra, se identifica se ela quiser, cria uma identificação única, isso é importantíssimo, é um dos pilares do novo onboard, tá, Ana? Uma identificação única que vai servir para ela entrar em todas as camadas, todos os produtos e serviços que aquela instituição se propõe a fornecer. E nesse ambiente ela vai, de uma maneira muito fácil, tá? Sem atrito, dizer o que ela quer. Ela vai dizer o momento, ela vai dizer sentimento. Eu cheguei até aqui nesse ponto, nesse ambiente de vocês com uma urgência, com uma necessidade ou com uma curiosidade ou buscando uma oportunidade mútua. E aí vem a escuta e a empatia. Eu entender aquilo que ele quer e a partir daquele entendimento trabalhar as opções que vão ser melhores para ele. E não mais falar assim, tá aqui a minha prateleira de produtos, escolhe o que você quer. Isso muda completamente. Parece simples, mas é uma mudança bastante complexa dentro de onboard, ok? Isso não é nada simples. A gente teria que ter muito tempo para discutir toda essa questão, porque isso não é nada simples. Principalmente que aqui realmente a gente está com a programação, mas tem que ver como é que os robôs vão transmitir essa empatia, porque hoje o que acontece é que todo esse relacionamento acaba acontecendo por meio de robôs, por meio de máquinas. A gente está até vendo outras ações. Eu queria só te perguntar uma coisa, para a gente finalizar nessa questão do embarque, trazendo um pouquinho para os dias de hoje, tá? Essa questão do onboard. Agora, a gente está vendo o Pix, a gente está vendo, vai começar a ver o WhatsApp sendo usado como meio financeiro, dizendo que as pessoas usam muito o WhatsApp. O que você está demandando de vocês, instituições financeiras, para que vocês entendam esse novo modelo, esse novo cenário? O que eles trouxeram de mudança para vocês? Ana, excelente pergunta. muita coisa. Muita coisa. Muita TI, muita tecnologia, muita vontade de fazer. Eu vou lembrar algumas ferramentas aqui que nós estamos utilizando. E olha só, todas elas são empregadas... Agora a gente te vê aqui. Alô? Oi, alô, alô. Tá, vou seguir aqui. Então, assim, todas essas ferramentas que eu vou lembrar aqui com vocês rapidamente, elas são empregadas tanto no onboard, quanto na administração de produtos e serviços. Então, assim, a gente tem hoje um trabalho fortíssimo em OCR, né? Então, que é reconhecimento de caracteres. A gente tem um trabalho fortíssimo em reconhecimento facial também, né? A gente tem a QuickML, né? Aprendizado de Máquina Rápido e Ágil, ok? A gente tenta cada dia mais aplicar linguagem natural no atendimento de chatbots. As pessoas hoje querem o primeiro atendimento em chatbots, ok? A gente tem uma produção de dados enorme, né? Que traz uma cooperação através do Big Data e estatísticas federadas. Então, a gente sabe tudo a qualquer momento, né? Sem fragmentação de informação de tudo que está acontecendo no banco em tempo real, né? A gente, além disso, a gente está desenvolvendo sistemas que são mais tolerantes a falhas e que têm autocorreção, ok? Então, se alguma coisa saiu errada naquele momento, os sistemas são capazes de identificar aquele problema e se autocorrigir e em pouco tempo se reestabelecer. Esse é um dos pilares da TI moderna, tá bom? Além disso, como você já falou lá na sua introdução, investimentos altíssimos em analytics. Talvez o maior montante de investimento hoje dentro do banco e da TI esteja voltado para a analítica. A gente está trabalhando com multi-clouds, tecnologias assistivas, tudo isso para promover esse onboard fácil. E mais do que um onboard, o consumo de produtos e serviços. Imagina você, só para exemplificar, a conta digital que nós temos hoje, a digital, entre 4 e 8 minutos acontece o processo de verificação de documentos. então a pessoa que abre uma conta digital através de inteligências artificiais e modelos de reconhecimento de imagem, eu consigo saber se aquela pessoa é ela mesma através da imagem que ela está mandando, eu consigo comparar se o documento que ela está fornecendo é legítimo, é original e se a selfie bate com aquele documento. A gente faz isso muito rápido porque as pessoas precisam de acessar os recursos financeiros de maneira rápida e desburocratizada, tá bom? Então a gente usa esse ferramental imenso e cada vez mais crescente para fornecer esse tipo de solução. Antes, antes, Zeg, desculpa, vou ter que te interromper porque o Marcel já está aqui olhando para mim e eu sei que eu tenho que terminar. O Marcel está com o relógio na mão. É, mas eu queria te passar aqui três posicionamentos do público que estão passando via chat. tem uma pergunta que eu queria que você fosse bem objetiva e eu acho que aqui tem dois pontos de discussão futura, né? A pergunta é do Francisco Isaac Evangelista Alves dizendo assim, Eric, como o Banco do Brasil pode humanizar o seu processo de atendimento pois vejo isso como a principal barreira para a digitalização? Legal. Humanização de processo de atendimento, não é? É. Essa é a pergunta dele. Levando para o digital, isso. É isso? Que ele diz o seguinte, que hoje a principal barreira para a digitalização é que o processo de atendimento não é humanizado. Quer dizer, ele começa a questionar a robotização, né? Foi o que a gente acabou falando aqui, pelo menos foi que eu entendi da pergunta dele. Legal. Assim, excelente pergunta e eu vou ser bem curto na resposta, tá, Ana? Que é o seguinte, novo onboarding não é só uma solução de TI, ok? Vamos estabelecer isso. É cultura e é pessoas. Os sistemas, os chats, eles deixarão de ser robotizados a partir de uma curadoria humana, ok? Então, assim, temos que cuidar das pessoas, treinar o nosso corpo de atendimento para que eles determinem a melhor forma de replicar aquele comportamento humano no comportamento eletrônico, de chatbots, ok? Então, a resposta é essa. Cultura, treinamento, preparo do humano e reflexo no atendimento digital. só para a gente continuar, tem aqui um posicionamento do Marcos Roberto G.O.L. Desculpa, G.O.L. Entendo que o onboarding se dá a partir de interesse do cliente para um serviço ou produto da empresa. Então, sempre há uma comercialização ou necessidade a ser atendida. Ele não faz uma pergunta, ele está se colocando e como ele entende o onboarding. E a Catarina Ruiz, Melo da Silveira, diz, problemas dos bancos presenciais, tempo de espera, funcionários que parecem mais que estão fazendo um favor para os clientes, falta de acessibilidade e o mais importante, burocracia que dificulta a entrada do cliente. E aqui, a gente, para terminar, a gente entra. A digitalização permite que essa burocracia comece a ser minimizada. Sim, sem dúvida. A primeira frase que a pessoa disse que a pessoa busca o banco para encontrar produtos e serviços, ela é verdadeira, agora ela é fruto de um comportamento que nós trouxemos até hoje. Aí também cabe uma oportunidade de mudança. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas busquem os bancos, não mais atrás de produtos e serviços, mas atrás de soluções, a gente melhora a bancarização. A gente tem que criar esse ambiente. fácil de entrar, com a comunicação boa. Vem até mim, me diga o que você está sentindo ou precisando. E juntos nós vamos estabelecer os recursos, tá bom? E a segunda parte do atendimento... Pode ir, pode ir. Vamos finalizando. A segunda parte do atendimento presencial, concordo com a pessoa que falou, assim, mais uma vez, passa por pessoas. são pessoas conversando com pessoas. Passa por aquela empatia que eu falei lá atrás, que tem que ser desconstruída e acabar com a relação hierarquizada, onde um pede e o outro fornece. Tem que ser parceria, tá bom? E essa parceria, Ana, só para concluir, ela é um dos três pilares do on-board, tá bom? São três, frases curtas. Lucros e benefícios têm que se tornar propósitos, e hierarquia, essa que eu acabei de falar, tem que dar lugar a uma rede de colaboração. E o controle, uma pessoa controlando, ele tem que ser substituído por autosserviço e poder de decisão. Três pilares do on-board, que nós vamos buscar incensantemente. Incensantemente. Eric, muito obrigada, eu acho que a gente teria muito por falar, mas a gente sabe que o tempo, esse assunto, principalmente que eu queria entender quando que isso vai ser possível, mas vamos torcer, eu acho que os bancos estão trabalhando muito para tentar, até porque precisa, vai ser uma questão de sobrevivência, está tudo mudando, vai ser questão de sobrevivência. Eric, muito obrigada por ter compartilhado esse tempo comigo, foi ótima essa discussão, e a gente vai seguir adiante. Marcel, devolvo a você a palavra, que por favor, encerre sua participação. Ana, muito obrigado pela sua excelente condução, fazendo as perguntas certas aqui, extraindo de mim um pouco de conhecimento, agora, a gente tem muito para falar disso, dá para fazer mais três webinars desses aqui. Eu encerro dizendo o seguinte, a minha carreira toda é de TI, embora eu tenha uma predileção por cuidar de clientes e pessoas, eu encerro só falando o seguinte, todos esses recursos de TI que a gente está aplicando são recursos comuns, todo mundo pode utilizar, empresas grandes, médias e pequenas vão poder utilizar guardada a escala de uma e outra. O que eu sempre digo para as pessoas extraordinárias que trabalham com a gente na área de TI lá é o seguinte, não faça TI por TI, tem que haver um propósito. e o Alex Zatala, que vocês conhecem, que é um chefe de cozinha famoso brasileiro, ele usa uma frase no contexto dele, mas que para mim cabe em qualquer contexto, que é o seguinte, o segredo não está nos ingredientes, mas na mão de quem os prepara. Então, o nosso corpo de TI, tem que entender que não se faz TI por TI, tem que haver propósito e tem que haver empatia para colocar coisas interessantes e com boa experiência na mão dos clientes. Então, o segredo, mais uma vez, não está no ingrediente, mas na mão de quem prepara. Encerro aqui, agradeço vocês pela atenção, é o que eu tinha para hoje, espero ter contribuído. Obrigada, Eric. Marcel, eu te passo e ao Eitor do Convergência Digital, fique atento, porque agora vem uma apresentação de uma das pessoas que mais entende de computação em nuvem, de tecnologia, ele está há anos nesse mercado, ele sabe tudo de cloud, então, fique aí que é o Boris Kuzula da Red Hat, ele é um craque. Marcel, passo para você, obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, gente, vamos saudar, vamos saudar sim, cumprimentar com os aplausos e mais esse primeiro bloco, aliás, abrimos com chave nesta com chave de ouro, essa nossa palestra de abertura, brilhante de condução, Ana Paula Lobo, jornalista e também diretora do portal Convergência Digital. Obrigado por sua presença marcante conduzindo esse grande momento. Eric Flávio também, obrigado por suas considerações, trazendo para a gente um olhar técnico, mas sobretudo, como você mesmo disse, com pitadas de muita vontade, de muita particularidade, que é o que faz a diferença, inclusive em seu brocádio bem aplicado. Muito bom, excelente. Obrigado, Eric. E agora, como já foi anunciado, nós temos um grande momento. Veja você aí participando do nosso chat, você que nos acompanha em todo o Brasil, quem chegou agora repentinamente, boas-vindas para você, bem-vindo, continue sempre conosco, porque tem muita coisa boa ainda chegando. É a vez de falar de Open Bank com a Red Hat muito mais do que a PIs. Olha aí. Nós vamos trazer este que já foi anunciado, que é alguém que domina muito e tem muita experiência, o Boris Kuska, que é o diretor de Arquitetura e Soluções para a América Latina. Red Hat, para você, um bom dia, saudação especial, seja bem-vindo, Boris. Tudo em paz? Opa, muito obrigado, Marcel. Muito gentil a introdução que a Ana fez, realmente me senti ilusongeado, grande prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir nessa rápida apresentação para posicionar um pouco como open source pode contribuir para você fazer uma infraestrutura ágil para essas mudanças e paradigmas que o Eric explicou muito bem implementações de novas normas. Enfim, o mundo está mudando, o mercado está mudando e o mercado financeiro em especial. Alô? Tudo ok? Ótimo. Então, vamos começar com a apresentação, a ideia realmente é uma apresentação curta, de mais ou menos 20 minutos, vou me reter aqui ao tempo exatamente por causa desse pequeno atraso, mas de novo foi extremamente útil, agradeço aí mais uma vez. Como já foi apresentado, meu nome é Boris, sou diretor dos arquitetos de solução da Red Hat para a América Latina e a ideia aqui é falar um pouco sobre o Open Banking. O Open Banking, todo mundo já está acompanhando, obviamente, a gente está no meio da implementação do Open Banking aqui no Brasil, todo mundo sabe. Só para pegar um pequeno histórico, o Open Banking já começou em 2016 com o governo do Reino Unido, quando eles emitiram uma decisão exigindo que os nove maiores bancos da região pegassem que as startups e licenciassem diretamente seus dados. Foi o começo do Open Banking e que inspirou bastante as normas que a gente tem aqui no Brasil. E aqui, desde 2019, na verdade, começou as primeiras linhas e em 2020 que a gente teve a resolução conjunta e agora vieram as datas que a gente começou. A fase 1 já terminou, agora, 1º de fevereiro, com o compartilhamento padronizado das informações sobre canais de atendimento, serviços, produtos financeiros e estamos indo agora para a fase 2. Aí, sim, começa a esquentar o negócio, compartilhamento de dados. Os consumidores vão ter o controle para compartilhar os dados, compartilhar com as instituições de sua preferência, ou seja, ter a anuência e, efetivamente, você poder tirar essa anuência. Então, é uma mudança bastante grande de formas de trabalho. A gente, cada vez mais, está falando sobre um ecossistema de empresas trabalhando de uma forma conjunta. E, outro importante aqui para estar colocando para vocês, como a gente pode estar... Opa, eu saí aqui, desculpa, meu, desculpe, meu, apertei uma teclinha a mais. Acontece, tá? Quem faz, faz ao vivo como a gente brinca, né? Vamos lá. Como eu estava comentando, o Open Bank não é uma questão simplesmente de norma, é sobre o ecossistema de parceiros, empresas trabalhando em conjunto. Ninguém quer simplesmente seguir as normas, a gente quer, efetivamente, criar novas formas de revenue, efetivamente, né? Você quer monetizar. Então, basicamente, em vez de você somente seguir as normas, cumprir as especificações, a gente quer ir para o lado direito aqui desse gráfico que eu estou colocando, né? Lado esquerdo seria uma comodização, seria basicamente você só seguir as normas, mas quanto mais para a direita, mais você está fazendo parte da parte central do dia a dia dos seus clientes, né? Você ser o parceiro do dia a dia. Eu acho que esse é o ponto principal. E a gente vai chegar lá basicamente com essa criação de ecossistemas. Como é que essa criação é criada? Através de APIs, né? Mas não é somente APIs, como é o nome da minha apresentação até, né? É mais do que APIs. E sim, você conseguir criar novos serviços, né? Novas formas de aproximação dos seus clientes, mas principalmente, né? Criar parcerias para você efetivamente agregar novos produtos, né? Com inteligência, novos insights, conseguir efetivamente você interpretar os dados que você tem na mão e conseguir colocar novos serviços de uma forma rápida, ágil e adequada para os clientes finais, né? Eu acho que esse é o ponto principal. É essa aproximação que a gente quer, né? Os clientes mais próximos das instituições financeiras e as instituições financeiras através de parceiros e de novos serviços, né? É você conseguir essa aproximação. Efetivamente, você ser o teu conselheiro financeiro dos teus clientes e também um meio de você conseguir essa aproximação não só de financiamentos, mas como comentei, né? Uma nova dinâmica, né? De serviços para você estar ofertando para o mercado, né? Mas para isso, né? Você tem uma jornada, né? Não é simplesmente você pegar e se adequar. E algumas mudanças fundamentais são feitas, né? Então, essa jornada de Open Banking de uma forma bastante simplista, né? Eu colocaria, né? Em três fases, né? Primeiro, simplificar, né? Cada vez mais você automatizar o teu processo para você conseguir dirimir erros, né? E aumentar a velocidade, né? E aí, o compartilhamento de dados, como a fase 1 já começou a ser colocada e isso vai ser estendida, né? E a infraestrutura. Esse é um ponto importante. Você tem uma infraestrutura ágil que não fique dependente de fornecedores. E olha que eu sou um fornecedor de software, mas acho que isso é um ponto importante. e o Open Source entra exatamente com essa proposta, né? Você não ter o lock-in, não ficar preso a um determinado fornecedor. Você conseguir utilizar qualquer tipo de estrutura e qualquer tipo de ferramenta sem ficar preso a ela e, de novo, você tem sempre a ideia de melhorar o teu ambiente, né? Com essas automatizações e ferramentas que estão surgindo cada vez mais. E pode ter certeza, né? Que o Open Banking, a vinda de novas fintechs, startups, estão acelerando cada vez mais o desenvolvimento desse tipo de ferramenta. Segundo ponto, a integração. Lógico, você tem que integrar todo o teu sistema legado, né? A gente não está falando só de startups, a gente está falando de grandes empresas financeiras. Então, como integrar todo o teu ambiente, os teus dados que já estão disponíveis para habilitar esses novos serviços. E, finalmente, a externalização. E eu acho que aí é um ponto interessante para a gente estar comentando, né? Aqui eu estou falando de portais de governança que faz parte da norma do Open Banking, né? Ter KPIs, ou seja, você ter métricas dentro desse ecossistema, formas de medir essas métricas e formas de você interpretar essas métricas para sempre você ofertar um serviço mais aprimorado, com mais performance e, de novo, mais adequado às demandas que o mercado quer, né? E aí vou colocar aqui quatro pilares. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente estar comentando, né? Todo mundo está de olho em aumentar a receita, obviamente, né? A proximidade desses clientes permite você agregar mais valor e aí você tem novas fontes de receitas, novos serviços, né? E, logicamente, mais do que mérito isso, você está realmente agregando esse ponto. Mas para você conseguir agregar esses novos valores, ter essa estrutura ágil, você precisa, né, colocar esses serviços inovadores no ar. Não adianta você querer vender o mesmo com um formato diferente. A gente realmente tem que pensar em inovações, né? Mudar a forma como você faz seguros, mudar a forma como você faz a parte de empréstimo, né? Enfim, todo o ponto, né, de inovação é o que uma infraestrutura ágil permite para você fazer, né? KPIs, como comentei, essas métricas, né? E lembrando, né, a fase 2 do Open Banking no Brasil, ele estipula até um sandbox, né? Que a gente chama aí de um cluster de quality assurance, né? Você ter aí uma oportunidade, um ambiente para você fazer esses testes, né? E esses testes vão te retornar métricas para você conseguir ter uma entrega de serviço com a performance, com a estabilidade, com a usabilidade perfeita. Então, essa parte de métricas é muito importante e está dentro da norma no Open Banking brasileiro, né? Dentro da própria norma, a gente tem também uma API de administração e essa API te retorna também essas métricas que permitem você estar aprimorando, né? E, finalmente, tem um portal de desenvolvedores, né? Com toda a documentação das APIs, como você consegue efetivamente fazer essa ligação, esses testes, para quê? Para você fomentar o ecossistema, fomentar parcerias, fomentar o ecossistema em geral, né? Então, o que a gente vai ver agora em breve vai ser um mundo conectado por APIs extremamente colaborativo, colocando novos serviços no ar. É disso que se trata o Open Banking, tá? Então, o Open Banking não é uma norma, é simplesmente uma forma de fazer negócios muito mais ágeis, né? Eu acho que esse é um ponto. Só que, para isso, algumas mudanças têm que ser feitas, né? Essas aqui são as mudanças tecnológicas, não vou entrar em muito detalhe, né? Mas, efetivamente, a gente está cada vez mudando, né? De uma forma de conexão, em vez de web servers, através de APIs, né? Que são essas interfaces programáveis que a gente está colocando. A gente está falando agora de desenvolvimento ágil, né? Estamos falando muito de CICD, que é Continuous Integration e Continuous Deployment, ou seja, uma forma colaborativa de desenvolvimento com testes contínuos que permitem você estar melhorando o teu ambiente continuamente, né? Para você fazer isso, a plataforma de containers, que é o mais adequado, porque permite essa abordagem, né? Heterogênea, onde vários grupos podem efetivamente estar colaborando, né? E a plataforma de containers, de que a classe baseia principalmente no desenvolvimento baseado em microserviços, né? Então, só para exemplificar, né? Microserviços é uma aplicação dividida em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços, eles ficam envelopados numa camada de software de segurança que a gente chama de containers. E esse tipo de infraestrutura permite, um, você ter uma escalabilidade horizontal e permite você utilizar multi-clouds, tá? E essa é uma das outras mudanças que a gente vê nesse momento que a gente está falando. A infraestrutura está cada vez mais ficando heterogênea. A utilização de não somente o teu data center on-premise, uma nuvem privada, mas também nuvens públicas. E não somente uma nuvem pública, e sim várias nuvens, de novo, para você evitar de ficar preso a qualquer fornecedor. Mas não basta só as mudanças tecnológicas para isso, que são fundamentais para você melhorar essa tua agilidade, mas também mudar a cultura das empresas. E aí me chamou muito a atenção o Eric, que ele falou sobre propósito. E é exatamente isso que a gente acha um ponto importante, né? Não é só ferramentas e sim cultura, né? Ferramentas com pessoas e processos, como é aquela tria de característica de TI, como todos já devem estar acostumados, né? Mas a gente precisa mudar esse aprocho, né? Em vez de simplesmente estar numa estrutura hierárquica, né? Como funciona um exército, como funciona uma fábrica, como funciona uma máquina, né? Como está nesse slide, né? Onde uma pessoa central tem uma ideia e as outras basicamente executam instruções, a gente muda esse paradigma para exatamente como o open source funciona, que é você ter os líderes mostrando uma direção, né? Então, o líder, na verdade, é o cara que está com a lanterna, está com a luz na frente falando estamos indo para aí e não falar o que vai ser executado. E o que vai ser executado são formados grupos heterogêneos, como eu estava comentando, né? Multidisciplinares, né? Onde não entram só pessoas de TI, entram pessoas de TI, de marketing, de negócio, de legal também, para, de novo, até adequação das normas. Esse é um ponto fundamental que a gente vê para você estar adequado ao open bank. É você se transformar de uma estrutura hierárquica para um organismo, né? Onde esses grupos, né? que a gente chama normalmente de squads, eles estão preparados para mudanças rápidas, né? Como se diz, né? Não existe mais planejamento, você tem que simplesmente estar preparado para essas mudanças. Então, existe uma preparação de um ambiente flexível e bastante adaptável a essas mudanças de mercado, né? Não só adaptável às normas, mas mudanças do mercado, como estou enfatizando bem. E eu acho que esse é o ponto principal, né? E, de novo, como o Eric falou, a ideia é a pessoa não só obedecer diretivas e instruções, e sim ter um propósito e realmente comprar essa ideia de evolução. Para que esse ambiente esteja disponível, o primeiro ponto, a escolha de componentes, né? E aí eu falo muito sempre de open source. A inovação está no open source, todos os grandes bancos, entidades financeiras, grandes empresas, basicamente todos os mercados já estão adotando open source. E aí entra a Red Hat, que é uma oferta de open source empresarial, né? Que passa por ciclos de engenharia para deixar o código estável, homologado e certificado. E aí que vem esse ponto, né? Primeiro, ter uma curadoria de pegar o que existe de melhor em open source, né? Aqui tem alguns exemplos nesse quadro da esquerda, né? Do Istio, Prometheus, Kubernetes, todo mundo já deve ter ouvido falar de Kubernetes, que são componentes que fazem parte dessa plataforma ágil, né? Como desenvolver de uma forma colaborativa, onde cada um dá os seus insights, e de uma forma muito rápida e integrada com essa retroalimentação para você conseguir estar melhorando. E aí esse é o primeiro ponto, né? Ter os melhores componentes. Segundo, você ter a liberdade de escolha de infraestrutura. Então a tua plataforma de container tem que estar disponível, compatível com as nuvens públicas, nuvens privadas, máquinas virtuais, bare metal, enfim, a infraestrutura que você achar estrategicamente adequada para a tua empresa. E finalmente você ter essa liberdade para os desenvolvedores. De novo, né? Software é fundamental para você estar criando esses novos serviços, tá? E os desenvolvedores querem ter acesso às melhores tecnologias que estêm disponíveis. E aí sim, você não pode ficar fixo em apenas uma tecnologia, você tem que estar adotando coisas novas. Eu vou até falar um pouco sobre elas, né? Aqui está um exemplo, o Kafka, né? Que é a parte de streamings, né? A mensageria, que é utilizada, por exemplo, dentro do PIX que eu vou falar logo na sequência, né? E de novo, API Management, né? A parte de integração que é um fundamental. E o último ponto é operações automatizadas. E por que eu falo isso? A gente quer utilizar várias nuvens ao mesmo tempo. A gente quer uma padronização, mas ao mesmo tempo a gente não quer ter o trabalho e a dificuldade de utilizar essas várias infraestruturas ao mesmo tempo. E aí você consegue fazer isso através de operações automatizadas, tá? A nossa plataforma se chama OpenShift, ela endereça exatamente esses quatro pontos, tá? O melhor do open source dentro de uma plataforma completa, com segurança, sempre adotando os novos frames, né? Frameworks que estão surgindo aí no mercado para efetivamente você ter essa oferta de desenvolvedores e tudo automatizado através dos operadores desse ponto. Então, você consegue gerenciar de uma forma fácil, ter um controle da operação sem abrir a flexibilidade dos desenvolvedores. E aqui até um exemplo, né? De você estar utilizando uma plataforma de containers, tá? A plataforma OpenShift, por exemplo, ela pode ser basicamente instalada dentro do teu data center, pode ser instalada em nuvens públicas, pode ser gerenciada pela própria Red Hat, né? A gente tem a oferta, né? De serviços gerenciados das plataformas de containers que a gente vê que é uma tendência, mas é uma tendência mista que a gente vê, né? Tanto on-premise como um serviço gerenciado na nuvem ou até ofertas das nuvens públicas propriamente ditas, tá? A própria AWS, a Azure e o IBM Cloud tem o OpenShift gerenciado por eles, tá? OpenShift, ele está virando um padrão de fato de plataforma de containers, tá? Exatamente por causa dessa maturidade dele, né? O approach da Red Hat como um grande fornecedor de infraestrutura open source empresarial posicionou o OpenShift dessa forma, né? E aí, algumas métricas que a gente coloca, né? Para você realmente estar consciente que você está melhorando em termos de fornecer novos serviços, né? Então, basicamente, são medidas de você ter agilidade de mercado e, de novo, o Open Banking é fundamental para isso. Você conseguir ter novas ofertas, novos serviços entregues com bastante frequência. Se você diminui a frequência, você perde a fidelidade dos seus clientes, tá? E confiabilidade. Idem, se você não tiver algo muito confiável, muito estável, você perde a confiabilidade do teu cliente. E aí, um componente fundamental para o Open Banking é a integração, né? A gente sai daquele tradicional ESB, né? Enterprise Service Bus, para uma integração distribuída, baseada em APIs. E cada vez mais a gente vê isso, né? E até para exemplificar um pouco mais, né? Como é que a gente enxerga, né? Todo o sistema legado sendo interligado, comunicado, né? Com o teu ambiente novo, essa esteira de desenvolvimento. E essa esteira pode estar rodando em qualquer tipo de estrutura. Várias nuvens públicas, nuvens privadas, máquinas virtuais e bare metal, né? E aí você cria esses novos serviços, né? E expõe através de APIs, né? E aí entra o nosso API Management, para você ter exatamente essa permissão, esse controle, quem pode acessar o que, quando e por onde e até a monetização, quando se cobra para cada um desses tipos de serviços que você está colocando no mercado. Exatamente essa é a proposta da integração ágil, fundamental para o Pumbank, como comentei. Ser uma integração distribuída, né? Leve, baseada em padrões. De novo, padrão é um ponto importantíssimo, de novo, para você não ficar preso em um fabricante. Baseado em containers, que ele é extremamente escalável para você usar essas nuvens públicas, privadas, enfim, qualquer tipo de infraestrutura e baseado em APIs, bem definidas, bem documentadas, né? Para esse ecossistema que a gente vê que o Open Banking vai estar criando, seja mais fácil de ser integrado. Então, essa reusabilidade, uma API que pode ser reutilizada dentro desse ponto. E aí, um componente específico que eu queria chamar atenção é o Red Hat AMK Streams. Por que isso? É uma mensageria extremamente robusta, extremamente rápida. Foi criada até de um projeto open source pela LinkedIn e a gente transformou num projeto empresarial open source chamado AMK Streams. Entre várias funções que ele está colocando, ele começou exatamente com a parte de rastreio de atividades que o LinkedIn fazia dentro do portal dele, começou a se expandir com funcionalidades maiores. mas o principal é a parte de tolerância de falhas e você tem uma escalabilidade horizontal. Coloca mais nós, você tem mais performance. Exatamente por isso que o Banco Central já é um, inclusive tem detalhes no nosso site sobre essa implementação, não é detalhes da implementação, mas o porquê e como que isso foi colocado, acabou resolvendo da utilização da plataforma de containers OpenShift, rodando AMK Streams e automatização através do ANSI. Então, de novo, são esses componentes que eu estava comentando para vocês, imprescindível para você criar essa infraestrutura ágil. E o ponto principal era isso, como você consegue ter uma estrutura muito segura, a gente chama de Fault Tolerant, tolerante a falhas, como você reduz o tempo, aí vem a parte de performance, onde o SLA do Pix é muito, muito duro, e aí, obviamente, com essa infraestrutura extremamente escalável, chegamos lá. E, finalmente, redução do custo, e aí, sim, uma forma mais fair de aquisição de software, que é o open source via subscrição. Então, tudo isso acabou convergindo para essa infraestrutura. E, de novo, ela foi construída como fundação de novos serviços financeiros, que é exatamente o que eu estou propondo para vocês. Um outro componente importante é a parte de single sign-on. A norma do Open Banking utiliza vários pontos importantes. um deles muito forte é a parte do consentimento do usuário. Além de você ter um ponto único de autenticação, essa parte de consentimento que está entrando na fase 2 é imprecisível para a gente estar colocando. E aí, alguns requisitos é a auditoria, LGPD, como a gente está colocando aqui, ele é homologado por PCI e DSS, e agora, mais recentemente, o FAP, que é o Finance Grade API, APIs com nível financeiro, que era um projeto que estava dentro do nosso upstream, do nosso produto, e aí que vem o círculo virtuoso de open source, uma norma no Brasil surgindo com necessidade de FAP, a Red Hat, junto com nossos clientes que estão trabalhando em implementações de Open Banking, trabalhando com a parte de engenharia da Red Hat, implementando, então, uma norma, quer dizer, uma característica específica para a gente estar colocando. A gente pega, realmente, da comunidade, de open source, faz o hardening, ou seja, aumenta a parte de segurança, transforma num produto empresarial, que eu acho que esse é o grande diferencial da Red Hat, e disponibiliza como uma estrutura pronta para você estar implementando aí, mais um componente que ajuda a implementar as normas de Open Banking, tá? Já estou finalizando, Marcel, já vi que ele já está mais nervoso, já estou no final, tá? As quatro fases a gente já está colocando, o que eu queria enfatizar é para a fase três e quatro. Fase dois é agora, dia 15 de julho, que são principalmente a implementação, né, dessas normas, né, mas o que eu queria comentar é para a fase três e fase quatro, que é exatamente o ponto que o Eric comentou, sobre o propósito. A Red Hat, ela tem uma iniciativa chamada Open Innovation Labs, que é exatamente a gente trabalhar junto com vocês, passando esse tipo de conhecimento, de desenvolvimento colaborativo, que o Open Source tem e descobrir como a gente consegue colaborar com vocês para fornecer esse ambiente mais rico, né, mais focado em colaboração, tá? Então, para a fase três e quatro, que é onde vem inovação e novos serviços para o mercado financeiro, podemos ajudar vocês com esse tipo de serviço, tá? Então, o Open Innovation Labs, ele endereça exatamente esse ponto, né, trabalhar com vocês para criar esse espírito de Open Source, esse espírito de inovação dentro dele. que já é o último slide, que já são as frentes de trabalho que a gente está fazendo para a implementação da fase dois, que é daqui a dois meses e dois dias, né, dia 15 de julho que a gente está colocando, né, então, não somente o DCR, que é esse Diant Client Registration, mas também você está fornecendo aí esse sandbox para você fazer os testes, o API de administração que eu comentei para vocês e o consentimento, que é a chave do Open Bank, né, FAP já comentei, e o portal de desenvolvedores, que exatamente você fomentar esse ecossistema, a conexão de várias empresas trabalhando em conjunto para ofertar coisas novas no mercado. Com isso, termino minha apresentação, acho que eu não me atrasei demais, agradeço a oportunidade, Marcel, agradeço o Eric também com a apresentação anterior que acabou me dando alguns insights aqui dentro, de novo, acho que está todo mundo bem alinhado para a gente estar aí implementando criando essa nova, nosso novo ambiente aí, um ecossistema de empresas trabalhando juntos, né, eu acho que esse é o fundamental para o Open Bank. Grande, Boris, parabéns, aplaudimos aqui. Falei rápido, parecia o Enéas, mas estava tudo bem, consegui chegar no tempo. Falou bem, falou bem, bom, claro, em bom som, entendemos a sua linha de raciocínio e cumpriu dentro da nossa perspectiva de tempo. Eu sou o algoz aqui do evento, viu, Boris? As pessoas ficam bravas comigo, mas a gente vai tendo de gerenciar os espaços para que a gente... Eu entendo isso perfeitamente. E aí eu deixo já a próxima, a próxima, o próximo ponto vai estar meu colega Tiago Araque aí, grande satisfação que eu passo então o bastão aí para a próxima, para a próxima fase aí do evento. Obrigado, Marcel. Obrigado, Boris. Boris, só para eu fechar, claro, rapidinho, eu quero ping-pong rápido, responde para mim rapidinho. Na sua visão, a tecnologia blockchain seria aplicável ao Open Bank? Sem dúvida, a tecnologia Open Bank, a tecnologia de blockchain é exatamente aquela parte de registros imutáveis. Obviamente que você precisa ter um grande número de nós para você ter a segurança, mas o Open Bank é exatamente isso, a criação de um ecossistema. Criação de um ecossistema necessariamente fala-se de muitos componentes, muitas empresas trabalhando em conjunto, o que habilita o blockchain, ou seja, vários nós trabalhando em conjunto, onde você não consegue fazer a quebra, o registro fica consolidado. Sim, o blockchain é uma outra tecnologia que está em vogue, que faz parte desse ecossistema. Eu acho que é uma alternativa interessante. Fora, obviamente, inteligência artificial, machine learning, todas essas novas tecnologias fazem parte da implementação do Open Bank. Sem falar de arquiteturas, como é de computing, você começar a colocar data centers mais próximos onde acontecem as coisas, seguradoras estão muito em olho, para você conseguir estar colocando. Então, quem tiver aqui, um monte de novas tecnologias, a maioria delas bastante robusta, bastante madura, contribuindo para que esse tipo de aprocha, esse tipo de abordagem seja implementada. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado. Agradeço fortemente a sua apresentação, a sua resposta. O Sérgio fez essa pergunta, a gente não podia deixar de formalizar e cumprimentá-lo. Legal, muito obrigado, Boris. Vamos estar no seu seguimento. Vamos se falar. Honra estar com você, obrigado pelo seu conhecimento. Senhores, vamos avançando, então. Nossa equipe já há postos aí, estou vendo que eu estou agora já em tela cheia, tocando o barco aqui, seguindo dentro das nossas programações, aqui dentro do nosso contexto. É a vez de falarmos, então, nesse parlamento importantíssimo, também, que é segurança de dados, Open Bank e continuidade de negócios. E aí, obviamente, nós temos um time gigantesco de profissionais de peso que vão seguramente abrilhantar esse grande momento. Olha só, na moderação, eu vou já anunciar para vocês, nós teremos a presença de Daniel Silva, que é consultor especializado, estará conosco. Ele que é aposentado pelo Banco do Brasil, onde ocupou o cargo de gerente de TI, liderou diversos projetos estratégicos na empresa, foi também diretor do órgão internacional de gestão de projetos, foi gerente de TI na Valec, a empresa do governo federal, e é também colaborador, parceiro nosso de eventos aqui na Network Eventos. Saudação especial para Daniel Silva, muito obrigado. E antes de passar o bastão para ele, já já eu entrego para ti, eu preciso anunciar que nós teremos dois cases juntos, geniais, nesse grande momento sobre sua regência aí, meu caro Daniel. Que eu vou falar do Cresso Varela, Barca Filho, que é o diretor de Tecnologia e Serviços, Banco do Brasil, Tecnologia e Serviços, presença conosco e tem uma história, pessoal, gigantesca, uma trajetória de sucesso fantástica, pós-graduado em logística para instituições financeiras, engenharia de software, tem 15 anos na diretoria de tecnologia do IBD, atuou por três anos como gerente executivo, com vários temas relacionados, por exemplo, a orçamentos e contratos, modelos de priorização e necessidades estratégicas e também desenvolvimento de soluções em TI. Ele realizou, entre muitas ações, a gestão e coordenação e implementação do arranjo de pagamento do Bacenho, PIX 2020, que muita gente conhece, viabilizou a participação tanto do papel do BB como também na participação do direito como participante indireto, entre tantas e outras ações, a padronização, ele foi, inclusive, referência às pautas de subcomissão e padronização de PIX durante todo o ano de 2020, representou o Banco do Brasil na subcomissão de pagamento, enfim, apoiou a diretoria de operações do Banco do Brasil junto ao relacionamento. Ele tem uma história gigantesca que, se eu for contar inteirinha para vocês, claro que eu espero vê-lo e ouvi-lo, esperamos vê-lo e ouvi-lo aqui, a gente vai seguramente perder o grande momento e a grande honra de tê-lo conosco trazendo as suas vertentes. E para também a brilhantar nesse grande momento, nós vamos contar com o Tiago Araqui, que é o diretor da Latin America Office of Technology da Red Hat, parceiro nosso e também presente nesse grande momento. Veja que na sua organização ele ajudou a maximizar resultados para a transformação digital com práticas, processos e também tecnologia. Contribuiu demais na disseminação do conhecimento, tem uma extensa experiência também na conexão ali com pessoas, projetos e produtos e fez um grande suporte por mais de 15 anos nesse trabalho através da companhia. Tem uma história de sucesso e se eu também for esmiuçar todo o currículo dele, vocês vão cansar de me ver, por isso eu fico quietinho e entrego para o nosso moderador, que é o melhor que eu faço para a gente poder ouvir esses gênios que vão dar um peso especial para esse grande momento. Saudação especial, sejam bem-vindos, obrigado. Agora é com você, maestro. Daniel Silva, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, agradeço a introdução, é muito bom ouvir o Eric e o Boris nesse início de evento, aprendemos bastante, colocaram bastantes provocações e trouxeram muitas informações importantes para nós relativas ao Open Banking. Eu agradeço a Network Eventos, a honra do convite para participar de um evento tão importante e tão atual para todos nós brasileiros. Sobre esse assunto Open Banking, muito interessante, muito atual, que trata esse evento, nós encontramos na Wikipédia uma definição interessante sobre o Open Banking, falando sobre um banco aberto ou sistema bancário aberto. Muito interessante, a palavra aberto foi muito preponderante, que foi dito até agora nas palestras anteriores. Mas ele diz como uma definição, um conceito básico de Open Banking, a viabilidade da necessidade de oferecer ao cidadão, consumidor maior liberdade para disponibilizar ou restringir o acesso às suas informações financeiras e aumentar as suas opções de negócios com a segurança das suas transações. Então, temos três conceitos básicos aqui do Open Banking conforme a Wikipédia. Liberdade, aumentar as opções de negócios e segurança das suas transações. No conceito do Banco Central, nós encontramos também, lá no site deles, que é um conjunto, que o Open Banking é um conjunto de regras e tecnologias que irá permitir o compartilhamento de dados e serviços de clientes entre bancos e outras instituições financeiras por meio da integração dos seus respectivos sistemas. Esse conceito foi importante porque eles vão, eles estão hoje permeando toda a nossa discussão a respeito desses assuntos. Historicamente, eu gostaria também de, nessa breve introdução, eu não vou querer tomar muito tempo porque nós queremos ouvir os nossos especialistas, o Creso e o Tiago, mas eu gostaria de falar que há mais de mil anos atrás quem inventou o papel moeda foi a China, a segunda maior potência econômica nos dias de hoje. E a China é o país mais interessado em deixar de usar o papel moeda. É interessante isso, ela inventa há mil anos atrás o papel moeda, agora o país está mais à frente para não usar o papel moeda. E uma grande parte das transações nos meios urbanos da China hoje são feitas com QR Code através de smartphones. É muito interessante. E agora a gente procura ver o Banco Brasil que é um grande celeiro, uma tecnologia bancária das mais avançadas do mundo e a tendência mundial para a moeda eletrônica, para a moeda digital ou o dinheiro eletrônico. É uma grande tendência nos caminhando para isso. A China já está lançando o seu Eiyuan e o Brasil, o presidente do Banco Central, numa entrevista na semana passada, disse que está preparando para o E-Real até o final do ano. Então são mudanças, evoluções muito rápidas e interessantes que precisamos ficar atentos. Já tivemos recentemente na nossa área de transferências virtuais o lançamento do Pix, pagamentos instantâneos e hoje a conta com mais de 200 milhões de chaves cadastradas no Bacen. É interessante como o brasileiro tem uma facilidade, uma curiosidade, uma adaptabilidade muito grande com novas tecnologias. Por isso, nós somos uma das maiores tecnologias bancárias do mundo. E tanto nessas finanças virtuais como também nessas ações bancárias. Mas nós estamos para os bancos, já temos para a indústria bancária grandes desafios. As fintechs surgiram alguns anos atrás e trouxeram para os grandes bancos ou para os brancos tradicionais um grande desafio. Eles estão se adaptando bem, estão fazendo um trabalho de parceria, como disse o Boris. Existe um ecossistema de trabalho no mundo financeiro e que está sendo um bom avanço dentro dos bancos tradicionais e a Sintechs também. Nós temos também alguns riscos que precisam ser mitigados e vão ser discutidos mais agora pelo Crédito e pelo Tiago e, sem dúvida alguma, com o Open Banking, com as moedas digitais, com o dinheiro eletrônico, com as transferências via Pix e outras ferramentas. Há um perigo que precisa ser discutido e avaliado e não deixe de ser um controle total que o Estado passa a ter sobre as transações dos cidadãos. Isso é uma questão que precisa ser discutida também. Mas não tem como parar, não tem como deixar de evoluir. Isso é um risco que vem junto com a evolução. Vêm grandes vantagens, grandes benefícios, mas também alguns riscos também. Falando em risco também, nós vamos discutir agora no nosso painel a questão da LGPD. Com esse ecossistema de instituições financeiras e de outras instituições fazendo transações bancárias no mundo todo de forma automatizada, como é que fica a minha transação? Como é que fica o meu negócio? Eu quero fazer negócio, quero ter mais opções, quero ter mais liberdade, quero ter mais simplicidade, mas também quero fazer isso com segurança. E isso também é uma coisa que precisa ser observada. Resumindo, nós estamos vivendo um mundo novo de grandes possibilidades de negócios para os nossos clientes e para as instituições e muda muito o conceito de bancarização. Eu sou cliente de um banco ou sou cliente do sistema bancário? Essa aí é uma boa questão para nós discutirmos. Mas eu não vou tomar muito tempo, eu gostaria de passar, então, para os nossos debatedores e vamos conversando, trocando ideias daqui para frente. Eu gostaria de fazer uma provocação para o Tiago Araki, da Red Hat, para começar a esquentar aqui o nosso debate. Como é que se dá a relação do Open Banking com o modelo de código aberto e quais as implicações para a segurança dos dados dos clientes? Daniel, como vai? É um prazer estar aqui conversando com você, com o Cresor também. É uma honra estar participando desse painel hoje e obrigado a todos que estão nos escutando. Responder um pouco da sua pergunta, eu não sei se eu vou ter uma resposta perfeita, mas eu vou colocar aqui algumas questões, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu acredito que façam sentido para a gente começar essa discussão. Então, vamos lá. O Open Banking, o modelo de código aberto, a gente escutou, a segurança escutou o Boris, acabou de falar de vários exemplos e eu queria aqui destacar três coisas. Primeiro, mais do que código aberto, open source, a gente, eu acredito muito no modelo de padrões abertos que o open source traz. Sem isso, sem a questão dos padrões abertos, não seria possível a interoperabilidade, a comunicação segura entre as diversas entidades do mercado financeiro e oferecer esses serviços integrados, mais complexos que a proposta do Open Banking. Isso vai desde um modelo de comunicação atrás de APIs abertas, padrões de segurança que foram selecionados pela regulamentação do Open Banking, e aqui eu cito alguns como OpenID Connect, o OAuth 2.0 e agora, até o Boris comentou, o Financial Grade API, que são todos padrões abertos. Esse acho que é um ponto fundamental que tem como objetivo garantir segurança, melhor definição de responsabilidades e mitigar riscos para que o Open Banking realmente dê certo. É muito importante que todo esse tema de segurança seja bem resolvido no Open Banking. O segundo ponto tem a ver com a cultura do modelo Open Source. A gente viu que isso foi muito bem adotado no grupo de trabalho do Open Banking, e aí eu explico um pouquinho, a cultura do modelo Open Source, ele prega que as melhores ideias vencem, não importa de onde elas surgiram. isso, quando a gente traz para o grupo de trabalho do Open Banking, a gente vê que isso era muito importante para dar voz não apenas aos grandes bancos de varejo, que detêm uma parcela importante do nosso mercado, mas também todo o ecossistema de fintechs, e meios de pagamento, provedores de tecnologia e consumidores de uma maneira geral. E aqui, Bacen, entidades de classe como o FEBRA e entre outros, eles têm um papel importante, estão tendo um papel muito importante na governança dessa comunidade, na coordenação desse grupo de trabalho. Isso tem um paralelo muito forte com o modelo Open Source. E aí, obviamente, a gente tem que falar de tecnologia. Tecnologia usada na implementação dos projetos de Open Banking nos bancos brasileiros, em sua grande maioria são Open Source. Já passamos aqui no Brasil dessa questão de o Open Source é seguro, não é seguro. Hoje, o Open Source empresarial, que a Red Hat trabalha, ele é bastante adotado no mercado financeiro e em outras indústrias também. Lá na sessão anterior, o Boris explicou como algumas tecnologias da Red Hat, como Kafka, Ansible, Kubernetes, foram utilizadas no core, no cerne do projeto Pix e muito por uma questão de segurança mesmo. E hoje, vários bancos usam as plataformas de gestão de APIs, as plataformas de segurança da Red Hat. E aí, como curiosidade, até a questão do, para terminar, a questão do Financial Grade API, que ele foi desenvolvido nas comunidades open source, que dão origem ao produto da Red Hat, por vários membros de bancos e outros players do mercado financeiro em todo o mundo. E essa colaboração é muito importante, não só pela agilidade, segurança, inovação, que eu mencionei antes, porque quando é construído, quando algo é construído com várias pessoas, e aí, estou falando de pessoas de diversos backgrounds, de diversas necessidades, de uma visão diferente para um determinado problema, isso certamente vai trazer maior riqueza na solução. Foi o que justamente aconteceu nesse caso do Financial Grade API e em outros padrões que estão sendo desenvolvidos ou que foram desenvolvidos para resolver a questão de segurança do modelo Open Banking. Faz sentido? Muito bem, muito bem. Claro, faz sentido sim. Vamos ouvir um pouco também o Creso falando sobre agregar maior valor pelos negócios dos clientes, das instituições, com soluções de combate à fraude de proteção de dados. Há um risco grande, mas também há um grande valor agregado dos negócios. Faz esse paralelo para a gente. Como é possível isso? Creso. Bom, pessoal, bom dia aí, agradeço também o convite, realmente uma oportunidade muito bacana, saúdo aí tanto você, Daniel, a todos, também todos os nossos ouvintes aí. o que a gente pode trazer como, o que trazemos aí de reflexão? Quando a gente fala muito de Open Banking, a gente fala de PIX também, na verdade, são soluções, o próprio Boris falou, como acelerar o atendimento e como realmente fazer diferente novos negócios. Mas como que a gente pode transparecer segurança? Quais são os pontos de preocupação para os nossos clientes, que é quem dita toda a nossa forma de apresentar nossos negócios? Então, o que a gente vê e como um motivador muito forte exatamente o que a gente experimentou na pandemia, uma migração muito grande de clientes do banco físico, banco de tijolo, para um banco digital, para as soluções dos canais digitais dos bancos. Então, a gente tem que migrar soluções de segurança de tijolo para a segurança cibernética. e aí a gente traz para algumas ações importantes para deixar isso, continuar deixando isso muito seguro, que são ações que os bancos já fazem nos seus processos há muito tempo. Bom, um ferramental, ferramental do software, tanto de infra como de aplicação, isso daí é bastante relevante, isso tem frentes especializadas para isso, que agrega realmente bastante valor. Um ponto também são as equipes, monitoramento é muito importante. Por que o monitoramento é importante? Porque os criminosos são muito, realmente muito criativos, não é, Daniel? E aí, ou seja, se você não estiver monitorando, também não tiver uma equipe onde a gente possa, por meio de ações preditivas, trazendo um pouco do que o Eric falou também na parte do onboard, que são documentos importantes que a gente também precisa garantir essa segurança, também é a parte dos times, dos bancos, dos times que estão especializados nessas ações preditivas, buscar essas ações de antecipar. A BBTS, por exemplo, a gente tem uma frente onde a gente está discutindo exatamente a evolução desse serviço de monitoramento, mais conhecido como SOC, de Centro de Operação de Segurança. Agora, adianta a gente estar com tudo isso aí, ferramental, equipes preparadas, mas é importante o cliente, o quanto que o trabalho de acompanhamento junto aos clientes para que ele tenha informação, para que ele consiga também conhecer a parte da engenharia social, que são ataques que também fragilizam o uso dele, o seu comportamento, e aí a gente pode fazer também, Daniel, um pouco do que você comentou sobre a LGPD, o quanto que isso tem que estar realmente muito junto, muito seguro, para que a perda de credibilidade não aconteça. Então, o que o sistema bancário está todo focado e sempre continuando com ações que garantam isso e acompanha. A LGPD e o Open Bank, que traz também muito essa questão do digital, da interoperabilidade de serviços. Seria essa frente. Tudo bem. Vamos explorar um pouco agora a LGPD, que não podemos de forma alguma deixar de falar nela e vamos pedir ao Tiago como vai funcionar o modelo de consentimento do Open Banking e qual a relação desse modelo com a LGPD. Você pode adiantar para a gente? Claro, Daniel. Bom, já comentamos antes, o Open Banking implementa um sistema de compartilhamento de dados, a integração dos players do sistema financeiro. Ele tem uma premissa que os dados detidos pelas instituições financeiras são de propriedades dos consumidores e devem ser utilizados de acordo com a vontade do consumidor. Esse que é o consentimento. É interessante porque por muito tempo a gente não pensava dessa forma. A gente não pensava nos dados que eram retidos nos bancos e em qualquer outro na rede social, por exemplo, que eles são nossos. Na verdade, são e a gente, como consumidor, a gente acaba não pensando nisso. Bom, o Banco Central ele definiu uma série de requisitos para as instituições participantes do Open Banking no Brasil que são, obviamente, condizentes com a LGPD no sentido de consentimento, manifestação de livre, expressa vontade e concordar com o compartilhamento dos dados de serviço por uma determinada finalidade que o banco vai ter. Só que a regulamentação do Open Banking ele inovou ou ele foi um pouco além dos requisitos que já estavam dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados. Vou dar um exemplo. o Open Banking ele estipula limites temporais muito mais curtos, muito mais agressivos do que o da LGPD. Então, alguns com validade de meses, 12 meses, outros que tem uma que o consentimento vale só para aquela transação. Então, você conscientiza aquela transação que funciona e depois você tem que fazer um novo consentimento se quiser fazer uma transação seguinte daquela natureza em uma operação. E também o Open Banking determina que as instituições têm que notificar sempre que há uma alteração na finalidade do tratamento de dados. Tudo esse tipo de coisa que a LGPD também já tinha. Um último ponto que acho interessante é que isso está vai ser implementado se não me engano na fase 3 é o CIBA que é o Client Initiated Back Channel Authentication. É interessante que o CIBA ele permite que, por exemplo, que você inicie uma operação e através de um outro canal a gente pode fazer a autenticação autorização. Um exemplo básico você fala com o seu assistente virtual Alexa por exemplo Alexa faz uma transação financeira dentro do a gente está falando do Open Banking e a autorização disso vem pelo seu celular. ou seja os canais estão se comunicando isso vai além do que havia sido previsto na LGPD. Só que tudo isso que eu estou falando o importante é que se isso trará benefícios para a população ou seja como eu falei antes tem que haver confiança de que esse é um modelo fundamentalmente seguro então acho que além das soluções técnicas criptografia autenticação nível de segurança dos APs que eu mencionei antes mas também toda a questão de contratos os contratos até com terceiros até com outros fornecedores de tecnologia que um determinado player do segmento financeiro está adotando uma nuvem por exemplo tudo isso tem que ser revisto para ver se atende os critérios de LGPD entre outros está licente novas clausas até a realização de auditoria quando for necessário ou seja muda bastante o modelo mexe bastante com o modelo atual para que primeiro as empresas já tiveram fazer o trabalho de se adequar a LGPD mas se adequar também ao Open Bank que vai um pouco além do que o LGPD havia sido havia se estabelecido muito bem muito bem as evoluções são interessantes porque você tem a LGPD nós estamos aprendendo ainda vai ser começado agora nesse segundo semestre já a cobrança de multas para as empresas e não atenderem as normatizações aí vem o PIX uma grande evolução também nas transações bancárias as transferências bancárias e agora vem o Open Bank no segundo semestre a moeda virtual o E-Real então acho que a evolução a tecnologia está apoiando e suportando todas as evoluções não só a tecnologia vocês falaram nas palestras anteriores a cultura é muito importante a confiança o ecossistema das empresas também de colaboração como diz o Eric isso é uma economia da colaboração muito grande nisso também isso é importante também ser avaliado e se levar de consideração eu queria explorar mais um pouco com o Creso que eu sei que ele é especialista nessa área tem trabalhado e estudado bastante é a questão da continuidade dos negócios a gente não pode falar só em tecnologia não só em cultura não só em confiança mas isso é um negócio não precisa ganhar dinheiro não é negócio a economia precisa crescer empregos e tal e como que o Open Bank pode colaborar ou pode atrapalhar ou reduzir e como fica a quantidade de negócios nesse novo mundo com essas novas tecnologias bom Daniel aí na verdade aqui é menos um aposicionamento e mais uma provocação para tudo a jornalista Ana Paula Lobo no início comentou ali na painel com o Eric falou assim o dinheiro morreu e o papel moeda você também Daniel colocou-se a China com a invenção do papel moeda e hoje está indo buscar a moeda eletrônica o que a gente percebe aqui no Brasil que o papel moeda não morreu e aí a própria Ana Paula também falou da evolução dos atendentes então esses são exatamente canais de atendimento que ainda permanecem como uma forma de meio de pagamento que é o cheque que ainda continua realmente muito forte a gente acredita muito pelo poder de ele poder ser contestado né se buscar uma forma judicial existe nesse Brasil aí também já foi falado a questão da conectividade da necessidade de ampliação de conectividade no Brasil para que a gente fale de digital de uma forma mais robusta né mais direta e aí você você percebe a gente percebe que o próprio PIX que é uma inovação onde ele trouxe como você falou 200 milhões de chaves mas o transacional gigantesco e está se discutindo agora um saque PIX né um saque de dinheiro papel moeda né então assim onde que a gente precisa né os novos negócios o setor bancário ele é o ritmo editado para o cliente né acho que foi o Eric que colocou assim o cliente é um hóspede temporário né numa solução digital principalmente né instalar e desinstalar o seu aplicativo do banco ou até de alguma forma mudar do banco então cabe para os novos negócios esse desafio a gente ser cada vez mais criativos com foco no cliente com foco na necessidade que ele precisa e no foco do que o arranjo do Brasil aí tem uma situação realmente do país né sobre papel moeda sobre cartões sobre PIX e o Open Bank ele traz o ano de 2021 todo né são várias etapas o Thiago comentou da parte de iniciação de pagamento acho que a fase fase 3 só que ele traz uma interoperabilidade ali né enrolei aqui a palavra né integração entre aplicações e serviços que permite principalmente por exemplo a gente uma grande oportunidade com os micros de pequenas empresas né ou seja onde através de celulares ou de serviços marketplaces de fornecer serviços de terceiros né trabalhar um pouco na parte do não correntista ou não bancarizado é acho que a gente junta esse tema com a palestra do painel 1 do Eric também e essa parte toda ela fecha no que o cliente vai editar para o ano de 2021 e aí eu faço um último link voltando para a parte de segurança né então assim os bancos estão preparados né o arranjo está tudo preparado para permanecer de uma forma segura e de uma forma eletrônica permitindo que a mesma segurança que um determinado cliente possa sentir num banco físico ele se sinta também no banco digital né num canal digital e que isso possa fazer com que ele nos dite o ritmo aí a gente pode estar falando não só de pagamento a gente pode estar falando também de questões por exemplo cobrança né como que a cobrança vai se reinventar ou facilitar por meio de um PIX ou por meio de ações e integração do Open Bank eu lembro de uma das palestras do Bacen quando ele fala o tanto que é relevante para uma área de logística quando você faz uma compra e resolve pagar por um boleto ele só vai vencer na segunda só vai poder ser pago na segunda então aquele equipamento aquele produto ele fica em prateleira consumindo um tempo logístico de sábado domingo e somente na segunda ele vai sair então quando a gente fala de Open Bank e PIX a gente fala de imediatismo a gente fala de gerar mais valor ao arranjo todo de uma cadeia de suprimentos né então esses são os pontos que eu trago né mais como reflexões e provocação a todos aqui e aí o ponto é nos ajude realmente a trazer os pontos para onde que esse esse arranjo vai para que os bancos possam estar sempre acertando cada vez mais né seria nesse sentido aí muito bem nesse sentido Tiago o Open Banking é um produto é um serviço são as duas coisas o que que está por vir o que que o que está para ser oferecido a população em cima do conceito do Open Banking Daniel no meu ponto de vista o Open Banking junto com o PIX e outras inovações na verdade eles estão inseridas aí num processo de transformação digital no qual vários setores econômicos do nosso país eles vêm passando eu considero digo bastante que a gente vive numa sociedade aberta hoje em dia e o que quero dizer com isso é que eu acho que temos como colaboração como transparência compartilhamento a diminuição da assimetria de informação são temas que ampliam a capacidade de se realizar negócios a gente vai fazer mais negócios vai ter mais inovação vai ter mais oportunidades quanto mais colaborativos mais transparentes mais compartimento a gente puder ter e o Open Banking e o PIX são exemplos disso é interessante a gente está num momento em que os ativos digitais das instituições financeiras elas são tão ou mais importantes dos ativos físicos o exemplo que eu sempre dou ninguém mais hoje abre uma conta num banco porque um banco tem aquela filial super bonita toda de mármore décadas atrás era o que fazia mostrava a segurança a estabilidade de um banco hoje é muito mais pela experiência digital pelo onboarding que a gente falou no começo do evento que um banco que o banco traz isso é levado muito em consideração muito embora a gente discute como temas como a pandemia fez com que o papel moeda voltasse a crescer bastante o monetário aumentou muito nesse período mas também as discussões de real digital e real ou e moedas e aqui não estou falando de criptomoeda isso é um outro assunto mas uma moeda digital que baixaria custo da produção do papel dar mais controle para o governo rastrear transações inclusive fora do país são discussões que já começaram e vão dar vão ser cada vez maiores tem muito que vir ainda mas para finalizar no meu ponto de vista para que essa transformação seja efetiva tem três pontos aqui muito importantes primeiro a melhor adoção de tecnologias para construir soluções inovadoras mas principalmente com menor custo e menor complexidade e aí eu vejo o open source como uma ferramenta que democratiza o acesso à tecnologia dar essa maior velocidade essa capacidade de inovação o segundo ponto é a guerra pelos talentos formar gente dentro de casa no Brasil a gente tem um déficit muito grande de pessoas com skills técnicos analistas programadores arquitetos cientistas de dados por aí vai e por mais automação que a gente possa criar para diminuir a dependência ainda há um gap gigantesco e a gente precisa formar gente qualificada senão aí não tem como avançar em todas as iniciativas tudo que pode que o mercado demanda hoje e por fim não adianta ter as melhores tecnologias não adianta ter os melhores talentos se a forma de trabalho não for mais colaborativa mais aberta para que as empresas possam inovar sem perder a estabilidade sem aumentar riscos nas coisas mudanças então eu acredito muito nesse modelo de ser menos engessado modelos menos burocráticos porque essa é uma forma de trabalho que já não faz muito sentido até convido a próxima sessão do meu colega Gabriel Sampaio vai falar um pouco sobre todo esse tema de cultura na próxima sessão assim que são esses três temas que eu acredito são muito importantes para que realmente o mercado financeiro brasileiro que já é considerado muito inovador mas continue inovando e trazendo as soluções para o mercado muito bem você tocou em dois pontos muito importantes são os ativos digitais bem superiores a ativos físicos as maiores empresas do mundo não tem grandes ativos físicos e sim intelectuais e digitais e também somos talentos a formação de talentos para poder enfrentar esses grandes desafios tecnológicos que estão vindo então eu queria perguntar ao Creso esses ativos digitais como tem risco muito grande ainda mais com essa dinâmica de interligação total entre as instituições financeiras como podemos mitigar esse risco sem impedir essa evolução bom Daniel eu achei bastante interessante a parte tanto do ativo físico como ativo de pessoas talentos os talentos como que nós podemos puxar uma frente todo o arranjo com relação a esse tema os ativos digitais e os ativos físicos eles estão muito focados na escolha do seu investimento os bancos estarem focados com aquele investimento que seja bem bem detalhado onde a gente possa buscar aquelas ferramentas mais vamos dizer assim no foco de parametrização ágeis que rodem nuvem que rodem de uma forma leve e que possam ter um grande poder de integração com os legados para que você tenha tanta velocidade ao mesmo tempo que você não precise reescrever sistemas legados de muitos anos e um ponto agora que eu queria falar também é a parte do investimento nas pessoas acho que o talento é o que faz a diferença tanto nos bancos como na Sintex em toda essa velocidade que a gente vai precisar para 2021 para o Open Bank por exemplo que são oportunidades de integração e serviços terceiros não adianta a gente ter soluções ter nos patrocínios se a gente não tiver também uma fonte uma forma de reter e melhor é formar esses talentos e aí a gente espera sempre contar com essas ações aí de diversas universidades diversos institutos e diversos empreendedorismos de parcerias que nascem do nada nascem com pessoas assim às vezes com sonho e que a partir daí por meio de patrocínios de aproximação de parcerias possa trazer e formar grandes ideias e grandes talentos aí eu não sei se já estou na minha última fala Daniel se já já posso me despedir aqui como estamos aí de tempo eu acho que nós temos ainda três minutos Marcel nós temos ainda Marcel Marcel três minutos tem alguma pergunta do nosso público dirigida aos dois especialistas Marcel 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 tem alguma pergunta dirigida do nosso público para os nossos especialistas nós temos nós temos aqui algumas perguntas o Rivaldo o Rivaldo Guedes faz uma pergunta na opinião dos expositores quais são os principais benefícios do Open Bank percebidos pelo cliente beleza alguns benefícios já foram falados né mas eu acho que poderia o o o o Tiago resumir para a gente falamos muito em simplicidade para o cliente benefícios falamos na agregação de novos negócios o Tiago pode fazer em 30 segundos um resumo como que o cliente o que o cliente o consumidor ou o cidadão o que ele vai ganhar o Open Bank o que é isso qual o impacto disso na minha vida acho que isso que ele quer saber qual o impacto na vida do cidadão Tiago tem vários tem vários impactos positivos eu vou colocar um só pelo tempo flexibilidade opção dar poder de escolha para o consumidor fazer transações de uma forma mais simplificada de poder atuar com diversas instituições financeiras sejam os bancos grandes e as fintechs acho que a flexibilidade é o que o Open Bank dá de maior valor para o cliente final e no final das contas só resumindo essa flexibilidade vai trazer mais competitividade no mercado e possivelmente menores custos por essa maior competitividade para o consumidor final muito bem Greso sua palavra final o que o cidadão vai ganhar com o Open Banking eu ia até trazer um pouco do meu jeito acho que a natureza cearense basicamente Daniel sabe quando você quer fazer uma compra de mercado barata e você precisar 3, 4 mercados para pegar o menor preço o Open Banking vai trazer essa flexibilidade que o Thiago falou no último canal no único canal na palma da mão onde vai poder fazer toda sua pesquisa ver qual é a questão não só de melhor preço mas preço robustez segurança e de casa ou de uma forma mais simples ele poder ter a melhor opção para ele e para o negócio dele basicamente é isso queria realmente me despedindo agradecer a oportunidade um método novo um modo novo que a gente está experimentando em pandemia que é esse modelo do webinar e que para mim realmente foi uma bastante honra e principalmente Daniel está revendo você aí parceiro de vida aí no banco que é realmente sempre um grande prazer muito obrigado também quero deixar deixar aqui minhas palavras de agradecimento a organização do evento ao debate aqui com Daniel com Creso que acho que foi muito interessante pelo menos do meu parte minha parte aprendi bastante tanto com Daniel quanto com Creso espero que tenha sido proveitoso para todos aqui muito obrigado eu também agradeço essa oportunidade agradeço ao Creso e ao Tiago todos temos bons conceitos boas provocações é claro que o assunto não se esgota em 35 minutos ficamos dentro dos nossos 35 minutos viu Marcel e Tiago mas eu acho que foi uma boa provocação tivemos boas reflexões obrigado Marcel obrigado Tiago obrigado Calasans Marcel está com você muito bom muito bom deixa eu abrir uma janelinha para mim estou chegando no quadro gente é inevitável a gente dar uma escorregadinha no tempo diante da qualidade deste conteúdo diante do brilhantismo em cena que nós podemos observar sua condução perfeita impecável Daniel obrigado por sua presença conduzindo cumpriu ali rigorosamente o tempo não deixou que os nossos palestrantes embora merecedores de uma dilação maior no prazo porque tem história tem trajetória tem bagagem para contar para a gente ainda assim tendo que cumprir o horário a gente fica muito feliz por recebê-los nesse painel importantíssimo Daniel Silva obrigado nosso maestro nesse grande momento cresço incontáveis experiências claro que obviamente a gente precisaria ficar um tempão contigo aqui assim como o Tiago também conhecedor do seu assunto podendo elucidar e trazer muito mais para todos nós mas é o que temos dentro da nossa fração ali muito bem dimensionada fica os nossos agradecimentos por esse grande momento obrigado gente vamos seguir não é vamos tocar o barco ali obrigado pessoal quem puder continue conosco porque as emoções elas ainda continuam inovações soluções disruptivas para os bancos olha que tema intrigante moderador teremos o professor doutor Jorge Henrique Cabral Fernandes do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília bom dia bem-vindo já estará com a gente muito em breve eu lhe entrego a palavra e nós teremos aí participando Flávio Marietto que é Global Leader of Agile Engineer Excelente da DevSecOps Transformation do Santander olha aí super case trazendo para a gente da Global Corporate Banking teremos a presença também do Igor Regis gerente executivo de TI de TEC do Banco do Brasil muito bom obrigado Igor Regis conosco também o Gabriel Sampaio o Arquiteto de Design e Inovação da LATAM Head Head Open Innovation também participando conosco parceiraço e o Fernando Taniguti que é da Associated Director for Technology Architecture da Accenture e aí apresentado então os nossos membros nesse momento então entrega ao moderador o professor doutor Jorge Henrique que vai fazer as considerações e dimensionar o tempo entre os nossos palestrantes bom dia bem-vindos meus caros bom dia Marcel obrigado aí pela sua apresentação vamos dar início então a esse painel nós estamos aí com o tempo bem cronometrado e vamos dar início então a essa atividade eu vou compartilhar aqui a minha tela para fazer uma provocação inicial para os painelistas tá então vamos começar o seguinte eu eu trabalho no Parque Científico e Tecnológico da UNB que é o elemento chave do ecossistema de inovação da UNB e a gente trabalha promovendo essa interação entre as empresas do governo e universidade e essas parcerias com foco em pesquisa desenvolvimento e inovação então nós trabalhamos muito com o estudo da inovação e a gente tem o tema então das inovações disruptivas esse tema da inovação disruptiva ele às vezes é difícil então eu trouxe aqui uma conceituação breve para provocar os nossos colegas sobre o que é que é inovação o que é inovação disruptiva é algo que altera significativamente a maneira como se opera a economia os consumidores a indústria a indústria bancária a área de saúde educação as empresas e uma tecnologia disruptiva ela é caracterizada por eliminar sistemas ou hábitos antigos porque traz valores novos que são abraçados pelos consumidores sobretudo pelos adotantes do sistema econômico e frequentemente um problema que é o dilema da inovação é que a tecnologia disruptiva normalmente ela é rejeitada inicialmente pelos usuários porque ela traz uma mudança de valores que não é percebida e as empresas então principalmente as grandes empresas que investem muito em otimizar os seus processos de trabalho não querem abrir mão de melhorar o que já tem em mão e deixam aí para os mais ousados e que assumem mais riscos abraçar certas coisas que a princípio parecem inadequadas e que se mostram então disruptivas então as teorias que subsidiam o estudo da disrupção tem a ver no caso do setor financeiro e do bancário com a questão da coordenação entre os agentes econômicos e a extrema fluidez que existe hoje nos limites entre quais são esses atores do mercado por conta das novas formas de construção de confiança e colaboração entre as partes quando a gente fala de tecnologia de informação a gente fala de orquestração de serviços por exemplo que é uma nova forma de organizar e colaborar entes computacionais quando a gente fala de desenvolvimento de software estamos falando do DevOps por exemplo a questão da tensão que existe entre operação e desenvolvimento de software e mais de forma geral na sociedade a gente está falando da teoria da coordenação que é a forma qual é a forma de construir novas relações de atuação harmoniosa entre atores econômicos da sociedade então a gente tem exemplos aí eu listei alguns deles baseados inclusive nas falas dos panelistas anteriores muito ricas muito interessantes os palestrantes o open source as fintechs os meios de pagamento novos como o PIX o open banking os empréstimos Pearson to Pearson a inteligência artificial o aprendizagem o aprendizagem estatística o processamento de linguagem natural o BI o analytics e o big data o blockchain IoT cloud computing e as mídias sociais que também rompem formas de comunicação entre as pessoas então nesse contexto nós temos toda a história e a cultura da economia do nosso país com comunidades juventudes os desbancarizados a pandemia e a LGPD que trouxeram mudanças de cenário e o nosso sistema que como a fala lá do Eric é um bem é um bem público e a gente tem certas condições como um onboarding intensificado mas ainda o suficiente então as minhas provocações para os painelistas são as seguintes essas disrupções previstas no passado para a área financeira tem se concretizado no presente o que benefícios elas têm trazido para quem de que forma o que mudou e quais são essas inovações que provocaram essas disrupções uma outra são provocadas uma outra fala quais são as tecnologias mais promissoras no seu entendimento para a disrupção na área bancária e financeira que riscos oportunidades e fragilidades essas tecnologias traz e por fim a questão social muito importante o que a gente pode fazer de forma individual ou coletiva enquanto agente social organizações e instituições para abraçar a disrupção no setor bancário para responder aos problemas da sociedade brasileira então essa fala vai ser feita pelo Flávio o Igor o Gabriel e o Fernando nessa ordem e aí eu abro 10 minutos para cada um falar e a gente então fazer o nosso debate ok oi oi opa vocês estão me escutando Marcel Sim. Beleza, ok. Exatamente. Começo eu, Jorge, eu posso projetar minha tela? Com certeza, Flávio, vamos lá. Ok, obrigado. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Primeiro, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, com Jorge, Fernando, Igor e Gabriel. Esse tema é bastante interessante, soluções disruptivas para os bancos, e eu vou focar um pouco mais no ágil, numa transformação ágil, na parte de software engineer, de DevOps, etc., que é a minha especialidade. Então, primeiro, eu vou começar também provocando aqui um pouco a audiência, né? Lembrando aqui a visão do Charles Darwin, não é a espécie mais forte, nem a mais inteligente que vai sobreviver, mas a que se adapta melhor às mudanças, né? Tem uma outra visão da Business Agility Institute, que tem a ver com essa pergunta do Jorge, né? Nós estamos numa era de mudança contínua, né? Então, olhar a situação do futuro cada vez ficou mais difícil, a gente tem que, na verdade, mudar a nossa instituição para ser flexível e conseguir se adaptar às novas realidades, né? Essa é a grande sacada porque você não consegue mais prever o futuro. E as tecnologias exultivas, elas vêm para ajudar nesse sentido. E tem aqui o outro guru da agilidade, né? Que é o criador do Safe, o Dean. O ágil, ele tem que ser para a empresa como um todo. Eu tenho que transformar a tecnologia, a tecnologia é cada vez mais importante, né? Então, é o coração das empresas e não só do setor financeiro, mas de todas as indústrias. Só que eu tenho que transformar o meu negócio também. O meu negócio tem que conectar com a tecnologia. Não adianta eu ter uma tecnologia de ponta se o meu negócio não consegue interagir com o meu cliente da forma adequada, né? Na verdade, eu tenho que criar soluções muito focadas nos clientes. Essa é a grande sacada do momento. E qual é a visão do Santander de forma global, né? O Santander, ele quer ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros. Poxa, é uma mudança bastante significativa para uma empresa tradicional de mais de 160 anos de existência. Isso significa que eu tenho que trabalhar em conjunto com fintechs, com speedboats, etc., interagindo e fazendo negócio comigo e atendendo os nossos clientes. Bom, e qual que é a estratégia do Santander em termos de transformação para alavancar essas necessidades? É ter um negócio bastante executivo, né? E a gente usa aqui duas frases em inglês, do the right things. Eu tenho que abordar temas que façam sentido para mim, estratégia e para os meus clientes. E eu tenho que ser muito eficiente, do the things right and fast, ser muito eficiente em termos de entrega de valor para os meus clientes, né? Num tempo aceitável. Então, sempre aqui olhando tecnologia e negócio, né? Bom, qual é a situação que a gente vive hoje? Eu não vou entrar aqui em detalhe do VUCA, né? Uma coisa totalmente conhecida pelo mercado. Tem um cliente cada vez mais exigente em termos de necessidades, só que às vezes também não está preparado para algumas exrupções, né? de novas tecnologias, né? Que a gente sempre tem que estar de olho nisso, né? Às vezes não queimar largada nesse sentido. Tem várias empresas que não são da área financeira, que estão provendo serviços financeiros. Essa é a grande realidade, não só para o mercado financeiro, né? E tecnologia de todos os tipos, que são realidade, né? E não só para o cliente final, mas inclusive para a eficiência operacional das empresas, como vários temas vão ser discutidos aqui pelos meus colegas. Bom, e o Peter Drucker, ele dizia que não tem nada mais ruim do que você fazer de uma forma eficiente algo que não seja necessário, né? Isso tem tudo a ver com focar no seu cliente e focar na sua estratégia de transformação com essa frase do The Right Things. Bom, como que Santander está se estruturando em várias áreas do banco? Nós estamos criando, primeiro, aproveitando essa consistência e essa fortaleza de ser uma empresa tradicional, né? Só que focando em criar essa flexibilidade e adaptabilidade como se fôssemos startups, né? E como nós fazemos isso? Criando verticais de produtos e horizontais de serviço, né? Basicamente, nós temos aqui toda uma análise em cima de business canvas e cria uma estrutura que ela tem que ser autônoma, né? Como se fosse uma startup e com poderes similares a de uma pequena empresa, com um CEO, que seria alguém de negócio, um CIO, que seria o cara de tecnologia, e também um CIO, que seria alguém olhando a área de operações e sempre buscando seguir uma estratégia. Qual é o objetivo dessa mini estrutura, dessa startup, né? Dentro de um framework chamado Objectives and Keeps Outts, que a cada trimestre você acaba revisando os resultados e definindo as próximas ações em cima de um quarterly business review, né? Basicamente, é esse o conceito dentro de uma vertical, dentro de uma horizontal, né? Horizontal muito mais focando na disciplina, como arquitetura, etc. E aí, dentro do conceito, eu mudei o meu negócio, né? Eu estruturei para ser mais ágil e totalmente conectado com tecnologia. Como que eu transformo a minha tecnologia, né? Eu tenho que promover a inovação e eu tenho que olhar muito mais para o futuro, né? Inventar o futuro, ser disruptivo para o futuro, né? E sempre olhando as necessidades. Como que a gente foca para impulsionar essa inovação e essa transformação? Eu tenho as novas tecnologias que seguem o ciclo, né? É de maturidade das tecnologias. Tem as tecnologias emergentes, tem as tecnologias que você, se demorar a adotar você, tem impacto no seu negócio, enfim. Normalmente, a tecnologia tem uma área de arquitetura que vai fazer uma análise inicial com laboratórios, né? E uma vez aprovada a tecnologia, cria-se um modelo de referência que já vai para um DevOps, né? Para criar um modelo, entrou porco, saiu, linguiça, algo do tipo, né? Só que tem que ter um caso de uso, tem que ter uma necessidade de negócio. Eu tenho vários exemplos aqui, que não dá para contar em 10 minutos, de situações que se avança na tecnologia, mas o negócio ainda não está preparado ou o nosso cliente não está preparado. Bom, aqui dentro do próprio Santander, esse é um case do Santander Brasil, né? Que eu tenho muito orgulho de compartilhar aqui, que tem o journey do desenvolvedor, que é zero toque, né? Então, é tudo basicamente herenciado pela esteira DevOps. Então, desde a geração da aplicação até a entrega em produção, claro, com todo um workflow muito bem orquestrado e controlado, né? Isso significa uma redução de lead time, desde que eu tive a ideia, a necessidade do cliente até que eu entreguei algum valor para ele. Isso significa também garantir a qualidade em todo o ciclo de desenvolvimento, com conceitos de shift, left, etc. Inclusive, com soluções chamadas Canary, né? E você vai testando a parte da sua aplicação em uma quantidade controlada de clientes e conforme você vai monitorando os resultados, né? De sucesso, você vai ampliando a prangência, né? Dessa solução. Isso daqui já é uma realidade dentro do próprio Santander Brasil. E aqui eu estou só mostrando, não vou entrar em detalhe, que tem muita informação, mas dentro de um controle de release, que tem muito mais a ver com ITU, né? Como que a esteira DevOps interage? Ela está trabalhando aqui em cloud, tem data lake, tem várias tecnologias aqui que são utilizadas para o cliente final, mas também para a eficiência dentro do ciclo de desenvolvimento, né? Inclusive, a inteligência artificial. com a parte de segurança estática, dinâmica, enfim. Bom, e como eu trabalho a questão da inovação? Eu tenho que, sem inovar, eu não vou conseguir vencer a concorrência, né? Eu tenho que entregar coisas mais rápido que a concorrência. Essa concorrência, ela pode vir não só de um banco, mas de qualquer lugar hoje em dia, né? Então, eu super recomendo a gente trabalhar dentro de um conceito de Lean Inception, que primeiro você trabalha a parte de descobre, né? De descoberta. Eu tenho as ideias e eu tenho um ciclo aqui de vida da ideia. Eu tenho que experimentar essa ideia, tenho que coletar informações, eu tenho que medir, aprender e construir de novo, né? Até eu entregar essa ideia. E essa ideia, ela tem que ser dentro de um conceito de MVP, né? Não existem mais aqueles projetos de anos, eu tenho que entregar valor a curto prazo e medir se faz sentido para o meu cliente, porque não só o cliente, você tem que escutá-lo, mas só que nem todos os clientes falam. Você tem que experimentar também com eles, né? E dentro desse conceito, você consegue ter uma conexão com as necessidades de negócio, validar, experimentar e fazer uma contínua pesquisa de aceite ou de melhoria junto aos seus clientes. Isso é o Lean Inception. Inclusive, essa teoria, esse método, né? Ele foi criado por um brasileiro, Paulo Caroli, que inclusive vive aqui na Espanha e em Madrid também. Então, basicamente, eu parto de um objetivo, tenho a fase de discovery e delivery de forma incremental e contínua para o meu cliente. Isso é em cima de conceitos como Objectives and Key Results, onde eu tenho que focar o objetivo nos meus clientes, ser totalmente centrado no cliente, mais medir cada iniciativa que eu estou colocando no ar. Ok? Essa era a minha contribuição aí para vocês. Foi muito rápido. Excelente, excelente, Flávio. Eu tenho já algumas perguntas aqui, né? Uma das perguntas que vieram, né, do Henrique, é o seguinte, quais são as principais inovações disruptivas, né? Então, baseado na sua apresentação, Flávio, eu entendo que a grande disrupção que você está trazendo para a gente é uma forma, vamos dizer, ágil de trabalhar com os recursos humanos que atuam na área bancária financeira. E essa arquitetura de produção de engenharia, né? Quer dizer, aí você apresentou em pouco mais de 10 minutos o que é um grande curso de engenharia de sistemas de TI na abordagem Lean, né? Então, eu queria saber se você concorda com essa perspectiva, né? De que o trabalho com os fatores humanos em torno da produção da tecnologia bancária é realmente a disrupção na qual vocês acreditam o que você traz aí para a gente. Na verdade, eu acho que é uma combinação, Jorge. A tecnologia, por si, ela não agrega valor, né? Se você não coloca uma utilidade para ela. E, claro, você tem que fazer toda uma gestão de talentos, como outros colegas comentaram, né? Você tem que ter apetite a risco, porque você trabalha com tecnologias novas, você está sujeito a falhas, né? Você está se colocando em risco. Você tem que ter tolerância ao risco. Isso é uma mudança de cultura, de mindset. Então, para mim, é uma combinação entre as duas coisas, né? Tem o fator humano e tem o fator tecnológico. E elas têm que estar juntas. Excelente, Flávio. Então, vamos agora passar para o Igor Regis, do Banco do Brasil, para ele também trazer, e depois a gente faz um fechamento e um debate aí com os demais. Igor, por favor. Obrigado, professor. É muito bom estar aqui hoje, nessa manhã, com vocês, professor Jorge, colegas Flávio, Fernando e Gabriel. O tema do painel é amplo e abre espaço para nós abordarmos de forma muito rica e tenho certeza que de forma a complementar uns aos outros. Eu vou seguir muito a linha da provocação que você fez no início desse painel e resgatar um pouquinho do histórico das transformações disruptivas que ocorreram na indústria bancária ao longo dos anos, lembrando alguns marcos, por exemplo, e como eles impactam a forma como a sociedade se organiza e a forma como as pessoas se comportam. Há mais de 40 anos atrás, se você precisasse de banco, você tinha que aguardar o banco abrir e o banco fechar. E essa dinâmica começou a mudar com uma introdução de uma tecnologia com a qual nós hoje já estamos acostumados e nem vemos como uma inovação disruptiva, que são os caixas eletrônicos, que estenderam a disponibilização do serviço bancário para as pessoas muito antes da tecnologia, da informática chegar na casa dos cidadãos. E, em sequência a essa onda, na década de 90, nós tivemos um grande movimento de informatização das agências bancárias, onde os sistemas começaram a se tornar online e, em seguida, nós tivemos introdução e criação do SPB com transferências online e esse modelo veio amadurecendo até o ponto que nós chegamos hoje ao PIX. E hoje nós estamos acostumados a realizar transferência entre pessoas, não importa qual seja a instituição, de maneira instantânea. Só que nós já estamos acostumados a realizá-la, mesmo no mesmo dia, em Tradei, há mais de uma década aqui no Brasil. É o tipo de inovação do segmento bancário que modifica o comportamento, inclusive as relações comerciais de outras indústrias. O Internet Banking começou a surgir e quase que não teve tempo dele impactar, porque ele foi atropelado pela mobilidade. Como o Eric citou no início do evento, essa manhã nós temos uma infinidade de dispositivos móveis à disposição da população e os bancos seguiram nessa inovação. Atualmente, todos estão acostumados a ter o banco nas palmas de suas mãos. Veja que, inclusive, essas inovações, elas convergem quando você pega as inovações de mobilidade junto com o PIX, por exemplo, você abre o cenário para potencialmente provocar mudanças ainda mais profundas nas relações sociais. E como isso impactou os bancos? Na década de 90, era muito comum grandes agências bancárias possuir cerca de 300 funcionários. Meu pai foi bancário e gerente de uma agência que tinha 300 funcionários no centro de Belo Horizonte. Hoje, poucas agências passam de 30 pessoas para atender ainda mais público do que antigamente se atendia. E os bancos digitais, graças, inclusive, a mudanças de regulação, sequer têm agências. Um modelo de relacionamento do cidadão com serviços bancários vem mudando de maneira contínua, mas profunda, ao longo das técnicas. Os bancos se tornaram altamente dependentes de tecnologia. Eu costumo dizer que o que nós fazemos é transacionar informações de maneira segura. O dinheiro já é bit-byte há algum tempo. nós temos é aprofundar cada vez mais essa relação, essa digitização das relações financeiras. Agora, falando de algumas das tecnologias, são muitas tecnologias, o Flávio falou exatamente da parte de metodologia, engenharia de software, e como que ela tem mudado por dentro dos bancos para dar exatamente resposta ao que a sociedade espera de nós, as instituições financeiras, mas eu vou trazer aqui para destaque duas, em especial, tecnologias. A primeira, blockchain, é uma palavra muito falada, já esteve aqui no evento hoje, e ela muda profundamente as relações, as relações entre pessoas, as relações entre empresas. E é por isso que ela é tão disruptiva, ela permite atomizar transações complexas e distribuídas entre entidades, entre pessoas que não precisam necessariamente confiar umas nas outras. É exatamente a tecnologia por trás dos ativos digitais. Com blockchain, nós conseguimos criar bytes únicos, que não podem ser copiados, que não podem ser reputados. isso provoca uma mudança econômica tremenda, que, inclusive, do ponto de vista de regulação, hoje, o que nós temos são as sociedades correndo atrás de criar mecanismos de regulação, enquanto que a tecnologia segue à frente, o bitcoin surgiu rompendo barreiras, mas blockchain, ele realmente vai agir de maneira profunda nas chamadas redes permissionadas. Porém, como todo ciclo de vida, de tecnologia, e como o professor Jorge, você na sua introdução lembrou bem, tecnologias disruptivas, em algum ponto, em algum momento, elas serão rejeitadas. Segundo Gartner, blockchain passa hoje pelo momento do vale da desilusão. Passamos pelo pico da euforia, onde realmente parecia que blockchain ia resolver todos os problemas imediatamente, e agora, depois de muito investimento e trabalho em torno de soluções com essa tecnologia, nós estamos passando pelo momento natural, é natural de toda a grande tecnologia, de repensar e avaliar tudo que foi testado, tudo que foi experimentado, e em seguida, nós com certeza entraremos em um ciclo em que essa tecnologia começará a mudar a nossa sociedade naturalmente o segmento bancário. E a outra que eu quero chamar aqui a atenção, é o Cloud, também mais uma muito falada, que também já foi abordada aqui no evento hoje, e para o setor bancário, qual o efeito da nuvem? Bom, ela atua reduzindo a barreira de entrada. antes, os ativos tecnológicos dos grandes bancos por si só constituíam uma barreira de entrada para novos players. Os grandes bancos mundiais e nacionais, eles têm ativos que se levam décadas ou levariam décadas para serem construídos e que as tecnologias de nuvem estão reduzindo esse custo de entrada. Então, tecnologia cada vez mais entra como um viabilizador, um facilitador de entrada de novos players no mercado. Nós temos um mercado nacional com cada vez maior número de players atuando, criando atores especializados em nichos da indústria. Então, a indústria bancária, ela começa a ser fortemente segmentada e começamos a receber atores que atuam em nichos capazes de entregar uma experiência excelente. Isso é um grande desafio para nós, grandes instituições que somos bancos múltiplos de varejo e que temos por missão atender a todo esse espectro da sociedade. As startups são exemplos, as fintechs são os exemplos mais falados e mais conhecidos do grande público, mas tudo isso torna também o ecossistema de empresas e de softwares mais complexos para nós, grandes bancos. Daí a necessidade da adoção de novos métodos, novos processos de engenharia de software, de concepção de soluções citadas pelo Flávio pelos grandes bancos. A complexidade vem aumentando cada vez mais e de maneira vertiginosa. E, como grandes instituições, nós temos que nos adequar estar preparados para lidar com elas. Ela também reduz a tolerância do cliente. A tolerância do cliente com relação ao tempo de resposta da instituição, que não é do tempo de resposta de uma transação que eu estou falando, não, mas o tempo de resposta na sua capacidade de mudar. Cada vez mais os nossos clientes esperam que nós sejamos capazes de mudar rapidamente para atender uma demanda. e a nuvem, as tecnologias de nuvem viabilizam junto, claro, com outras tecnologias, metodologias de trabalho, mais uma vez, como citado com o Flávio, não sozinhas, é um conjunto de tecnologias disruptivas que, quando congregadas, elas nos permitem provocar uma mudança tão forte na indústria e na sociedade. Bom, agora, em termos de sociedade, a sua última provocação, o que nós vamos fazer para estar prontos para a disrupção? A primeira que eu tenho para falar é a educação. Desde a mais básica e aí a educação digital, tornarmos nossos cidadãos mais aptos para este mundo digital, e aí nós temos que ir até aspectos de cibersegurança, que é outro tema muito falado no setor bancário, todo cidadão sabe dos cuidados que tem que se ter ao andar com a sua carteira na rua, mas será que a grande parte da população sabe dos cuidados que tem que se ter no seu comportamento financeiro online? Então, estou falando de uma educação generalizada para ganho de população, porque isso é absolutamente necessário para tornar soluções como PICs sustentáveis e realmente pervasivas na nossa sociedade, e a outra parte da educação, refiro-me ao apagão de profissionais de tecnologia que estão sofrendo em todo o mundo e ainda mais aqui no Brasil. o salário profissional de TI já se dolarizou. Nós vivemos agora em uma sociedade em que as empresas estão aceitando e contratando profissionais não importa em qual ponto geográfico ela esteja no globo e isso tende a ser uma política complementar ao trabalho presencial e permanente. isso joga o Brasil no cenário internacional na disputa direta por mão de obra de profissionais e faz-se necessário ainda mais o investimento em formação de novos profissionais. A grande indústria nacional que depende de software incluído a indústria bancária hoje sofre muito com a necessidade e a obtenção de novos talentos que estão cada vez mais escassos. Isso é mais uma ação que nós temos que fazer como sociedade para nos prepararmos e é claro as grandes instituições nós do Banco do Brasil temos investido muito em capacitação e formação de pessoas de novos profissionais para tentar suprir hoje nós vemos atualmente grandes instituições não estão simplesmente contratando profissionais de TI mas estão oferecendo formação prévia à contratação dada tamanha escassez. e o outro ponto conectividade não só um 5G mas a conectividade ampla e acessível eu diria que conectividade chegou ao patamar do saneamento básico e da eletricidade para uma sociedade moderna digital faz-se absolutamente necessário o amplo acesso à conectividade para todos no país com isso eu encerro o que eu tinha para apresentar aqui hoje para todos passo a palavra novamente para você professor excelente Igor é muito bom que você trouxe essa temática essa preocupação com as condições que a nossa sociedade tem para abraçar o processo porque afinal de contas depende da sociedade abraçar a disrupção e aí tem uma pergunta da Liliane Neres que se encaixa no meu entendimento sobre o que você falou é como adequar a inteligência artificial bancária a uma sociedade com baixa maturidade digital e me parece que você já apontou alguns caminhos para isso no sentido da educação e no sentido da construção de toda essa conectividade dentro da sociedade você concorda? tem algo a acrescentar? Concordo a educação é ponto-chave como já disse e o outro aspecto é saber o momento certo e a forma correta de introduzir uma mudança muitas tecnologias ou muitas inovações elas falham por serem introduzidas em uma sociedade ou um público que não está preparado parte disso já vem fazendo ao longo de décadas cada uma das tecnologias que eu citei aqui que fomos introduzindo nós introduzimos de maneira gradual e eles foram complementados com orientações divulgação e educação do grande público isso é muito necessário exatamente para permitir que a população se acostume e aceite bem as mudanças que elas trazem excelente excelente Igor vamos então agora passar para o Gabriel Sampaio da Red Hat que só trazendo a fala anterior do 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 senhor da Red Hat nos trouxe muito essa questão das arquiteturas de cloud computing como sendo chave para poder provocar essa mudança na maneira como as tecnologias são desenvolvidas então vamos escutar o Gabriel por favor Gabriel perfeito professor muito bom dia ao senhor muito bom dia a todos que estão aqui no evento muito bom dia ao Flávio ao Igor ao Fernando também ao Marcel e ao Tiago que estamos aqui perfeito professor você falou muito bem aí das tecnologias que a Red Hat ela dispõe e tem aplicado com excelência essas tecnologias no mercado financeiro vamos falar sim um pouquinho delas e vamos falar também um pouquinho do quão é importante a cultura da Red Hat justamente para manter essas tecnologias e também para desenvolvê-las eu vou compartilhar a minha tela professor vou pedir só para o senhor confirmar que o senhor pode ver por favor o senhor consegue sim está visto vendo aqui sua apresentação sim ok perfeito perfeito professor e aí eu vou fazer um link bem direto aqui com a pessoa da Red Hat também que estava aqui dentro da apresentação professor na apresentação anterior no painel anterior que foi o Thiago Araque onde ele falou muito da importância do open source e o quão o open source ele está presente aqui para a gente no nosso dia a dia aqui na Red Hat então hoje a gente vai falar um pouco desse open também muito desse movimento open desse movimento aberto através do tema do open organization que é justamente as pessoas são o centro da transformação para as pessoas que não não me conhecem eu convido por favor vocês a me adicionarem no LinkedIn tá meu nome é Gabriel Sampaio eu sou arquiteto de inovação e design aqui na região de Latam tá da área de transformação da Red Hat que é chamada de Red Hat Open Innovation Labs então convido vocês a me adicionarem no LinkedIn muito feliz de estar aqui no evento primeiro tema gente que eu queria trazer nesses 10 minutos aqui que a gente vai ter a introdução para o nosso assunto aqui é destacar um dos maiores conquistadores que tivemos na história que foi justamente Alexandre o Grande que mais ou menos ali por volta de 2700 anos atrás ele teve ali a construção do 23º maior império da história até esse momento e até o momento em que foi construído o império da Macedônia ele teve ali o maior império estabelecido até aquele ponto histórico esse império como a gente sabe ele se estendia da Grécia até o Egito e tinha um fator muito curioso gente aqui de que brevemente ele conseguiu fazer essa expansão então não só o tempo recorde em que ele determinou ali para que as campanhas aconteciam durante a expansão territorial do seu exército e do seu território mas também um grande fator que era muito importante para o império do o império do Alexandre o grande era justamente a pequena quantidade de rebeliões que aconteciam nesse império então era um império onde o Alexandre ele prezava muito pela manutenção do bem-estar das pessoas né ao qual eram conquistadas e ao qual também faziam parte ali do império original parte do império original também e por que isso era possível gente porque justamente o Alexandre ele levava muito como um dos principais conceitos que ele trazia dentro da sua ética e também do seu método né de governar era a cultura né então um fator muito importante para o Alexandre e isso ele aprendeu desde os 16 anos com Aristóteles ao qual o rei Felipe II que era o seu pai designou Aristóteles para lecionar juntamente Alexandre né ou seja ensinar a eles os princípios da cultura grega era justamente que Aristóteles passou para Alexandre que era muito importante né manter a sociedade conectada com a sua cultura para que essa sociedade pudesse viver melhor e isso Alexandre conseguiu representar muito bem principalmente durante as suas conquistas por quê porque apesar de determinar certos fatores né ao qual traziam autonomia para o seu governo sobre aquele território conquistado ele mantinha né ali diversos fatores culturais como por exemplo a estrutura a estrutura linguística de uma sociedade ao qual era conquistada ou seja ele estabelecia certos parâmetros porém conseguia manter né a sua população ali conectada com as suas raízes por exemplo através da linguagem ou seja ele mantinha né ele não ia lá e forçava aquela população a falar um outro idioma não eles poderiam falar e ali por exemplo ele estabelecia a estrutura financeira através do dracma por exemplo que era a moeda adotada no império da macedônia então isso era muito importante por quê porque Alexandre enxergava que através da cultura ele conseguia estabelecer dois ele conseguia ali atingir dois dos seus principais objetivos que era primeiramente o objetivo da expansão ou seja ele conseguia manter uma estabilidade no seu território e através dessa expansão ele conseguia ir ali atingindo outros territórios que estavam mais longínquos ao seu território aonde ele tinha partido e também o princípio o objetivo da satisfação das pessoas que estavam vivendo no seu império então isso era muito importante por quê? porque isso era obtido através da conexão dessas pessoas com a cultura 2.300 anos depois hoje em diversos painéis aqui conversamos muito ao quão as pessoas são importantes o Flávio falou um pouco antes de mim o Tiago também falou um pouco antes de mim o quão importante são esses talentos e o quão importante também é legal a gente conectar essas pessoas com a cultura da empresa com os valores para que essas pessoas possam aplicar novas tecnologias e novos processos para o que a gente chama de plataforma e aqui plataforma eu não estou falando nada puramente tecnológico plataforma é esse conceito onde os clientes eles têm conexão com a sua marca por exemplo você oferecer um serviço ou vários serviços através de uma camada de omnichannel é você por exemplo ter ali também através dos seus clientes estarem conectados através de um aplicativo através de um serviço de saque enfim isso constitui a plataforma essa camada de serviços e tecnologias que são providenciados para o seu cliente e aí muito importante hoje aqui já falamos algumas vezes de open banking então o open banking é um tema que está muito em alta então hoje já utilizamos de várias interfaces o qual chamamos de APIs para se conectar com os nossos parceiros e por que não também as próprias APIs também para se conectar com os nossos times internos temos tantos APIs internas quanto APIs externas também que são muito importantes para que possamos compartilhar esses serviços da plataforma então existe um desafio muito grande para ser superado para se chegar a esse modelo para poder se fazer catalisar essa mudança para poder atingir objetivos tão grandes quanto Alexandre o Grande conseguiu esses objetivos eles vão muito ao encontro de trazer mais próximos essas quatro áreas que nós estamos destacando ao centro que é esse centro das pessoas então destacamos aqui eu achei muito legal que não destacamos o termo recursos mas pelo menos desde o início da apresentação das paneles que participei vejo as pessoas falando o nome pessoas então muito legal falar sobre isso falar que justamente somos ali o centro e a catalisação dessa transformação trazer para dentro da nossa cultura o cliente hoje a gente fala muito do customer centric então é muito legal que a gente entenda quem esse cliente é lá na base lá na cultura para que eu possa aplicar essa necessidade na minha cultura para que eu possa traduzir isso em valores para que essas pessoas possam aplicar isso através de soluções e entregar esse valor para o meu cliente isso vai desde da manifestação da cultura através da junção dessa cultura com as pessoas vou destacar uma frase que o Flávio falou aqui no início que é justamente de aceitar a falha porque não existe inovação sem a aceitação da falha você vai errar e é legal que você faça esse exercício porque quanto mais você consegue testar e mais liberdade as pessoas vão criando essa cultura da inovação ou seja da experimentação experimentação controlada assim como também legal trabalhar com workshops para contribuir e colaborar com outros times se fala muito nos times cross-function então é legal trazer esse conceito de times multifuncionais para dentro da empresa assim como também estabelecer parcerias estratégicas isso vai muito ao encontro do Open Banking então introduzir ali o conceito não somente técnico de API mas também de tecnologias que podem ser compartilhadas bibliotecas que podem ser compartilhadas entre os parceiros então legal também ver que hoje o mercado financeiro ele também já se comporta nesse formato assim como também introduzir o grande poder que as pessoas vão ter para que elas possam catalisar essa cultura transformar essa cultura nos resultados de expansão e satisfação dos clientes aos quais essas marcas vão aplicar esse modelo eu vou deixar aqui dois conteúdos o primeiro deles é um que dá maior destaque a esse pequeno pedaço que eu acabei de falar da organização open é um livro que foi escrito em 2015 pelo G. Whitehurst hoje presidente da IBM então legal que hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar esse livro aqui assim como também um conteúdo mais direcionado aqui para o mercado financeiro do Brasil que foi justamente duas publicações que a Red Hat teve no Estadão vocês podem conferir através do QR Code muito obrigado professor e muito obrigado a todos do evento muito obrigado Gabriel pela sua fala é bem interessante assim a gente vê a Red Hat e falando sobre cultura então é porque cultura realmente é o é o fator que é a base da sociedade e a tecnologia ela vem como o principal fator de transformação cultural a gente está vivendo esse processo se por um lado a gente tem algo altamente forte na sociedade que é a cultura a linguagem o local e as características do meio ambiente e a linguagem representa muito isso dentro da ecolinguística é uma questão teórica mas você traz essa perspectiva da tecnologia como potencial transformadora da cultura e de uma cultura de inovação aberta quer dizer a inovação como o Flávio colocou na apresentação do Flávio no momento em que ele coloca toda a maneira como o Santander está abordando a sua forma de inovar em desenvolvimento de tecnologia aquilo ali é uma maneira de abrir também a forma como elas estão trabalhando e as tecnologias de nuvem e outras tecnologias como a blockchain para permitir formas de construção de relação de confiança tudo isso cria esse espaço da inovação aberta então talvez o tema e você trouxe muito bem essa questão como sendo um elemento que precisa de uma sensibilidade social muito grande obrigado pela sua apresentação vamos passar para a apresentação agora do Fernando e depois eu vou fazer mais umas provocações aí para vocês tá bom Fernando é com você bom pessoal estão me ouvindo né sim tá eu estou compartilhando a tela aqui tudo bem então bom pessoal é um prazer aqui estar contigo com vocês oportunidade de falar sobre disrupções aí no mercado da indústria financeira é um tema super interessante para se falar e também é um prazer rever algumas pessoas que eu já trabalhei o Flávio Marieta a gente já trabalha ali no Santander o Thiago Ará que também já tive o prazer de trabalhar junto então é um grande prazer a gente estar juntos aqui novamente e o que eu quero falar aqui hoje eu quero falar sobre o tema de blockchain e multiparecísseis na indústria financeira justamente nesse tema aí de inovação né eu tenho três principais objetivos aqui hoje tá que eu queria aproveitar os dez minutinhos aqui e conversar com vocês primeiro desmistificar um pouco o tema de blockchain e criptomoedas blockchain é muito mais do que criptomoedas segundo eu queria conversar com vocês qual que é o grande qual que é a grande mudança cultural envolvida na questão da adoção da blockchain e terceiro falar aí sobre o tema que o Jorge comentou né que é o o que que qual que é a disrupção né que o blockchain vai trazer para o mercado e qual que é o impacto na sociedade e nos players que estão nessa indústria financeira tá antes de entrar propriamente aí no tema de blockchain eu quero propor aqui um desafio aqui para o público da gente pensar primeiro como que é o cenário atual quando eu preciso criar um produto que requer integração de parceiros de negócio né então o que acontece eu tenho diversos players aí participando cada player vai ter os seus dados cada player tem os seus sistemas e obviamente chega algum momento que você precisa pensar em como que eu vou integrar todos os meus parceiros de uma forma segura confiável escalável né e no final em muitas situações você acaba introduzindo um intermediário de confiança que vai prover justamente essa confiança segurança e dessa comunicação né e provavelmente durante a operação você vai ter situações em que você vai ter divergência de dados entre os parceiros você vai ter que ter processos de reconciliação das informações né pra você conseguir voltar a uma posição correta aí do mercado e o que eu quero propor aqui como desafio eu queria que a gente imaginasse o mundo em que fosse possível compartilhar os dados de uma forma confiável segura escalável em tempo real né com parceiros de negócios localizados em qualquer parte do mundo então isso é uma mudança grande cultural né que atualmente a gente pensa muito no cenário anterior né que eu tenho os meus sistemas os meus dados e eu preciso integrar os meus parceiros aqui a gente vai passar pro mundo né que os dados vão ser compartilhados em tempo real né e aqui durante a apresentação eu vou falar sobre alguns casos de uso e eu espero ficar claro né quais são esses impactos culturais e como que a sociedade pode se beneficiar né desse Fernando eu acho que tem uma janela em cima da sua apresentação aí ela não tá plenamente visível não Oi acho que o Fernando caiu é é parece que caiu mesmo bom enquanto o Fernando não chega eu vou jogar aqui uma uma pergunta bem provocativa aqui pra vocês surgiu aqui né o Sérgio Ramos tá perguntando sobre computação quântica como isso tem sido visto nos processos de inovação dos bancos enquanto o Fernando não chega né eu queria só passar essa bola essa batata quente aí pra vocês quem quiser responder Igor excelente pergunta fantástica bom computação quântica é é o que tá começando ainda na indústria tá de fato tá mas nós vemos o primeiro impacto é prático pro setor bancário é o que ela provoca com relação a criptografia hoje nós não tratamos mais opa o Fernando chegou aí vamos retomar aí o Fernando a gente continua com esse tema deixa eu só compartilhar a tela aqui um minutinho só fica a pergunta lá viu guarda a pergunta sobre computação quântica depois para o final pessoal voltou a tela aí desculpa que caiu aqui voltou voltou Fernando agora estamos vendo tá legal então eu tava falando lá em como a gente deveria reimaginar os produtos financeiros então o primeiro tema é a questão aí de repensar a questão por exemplo da participação da necessidade de intermediação durante a elaboração dos produtos financeiros esse é um ponto o segundo é a questão da como que eu posso simplificar os processos então eu falei ali no tema de necessidade de reconciliação de dados de informações quando a gente tem alguma divergência então a partir do momento que eu tenho uma visão única das informações isso é um problema que deixa de existir ter que fazer essas reconciliações de dados e por último mas não menos importante que é o aumento da transparência das informações então os dados que eu tenho são os mesmos dados que todos os parceiros enxergam então na minha opinião essa talvez seja a grande mudança que a blockchain traz a gente tá começando a perceber esse cenário com a introdução do open banking quando a gente começar a ter os dados dos clientes sendo expostos pelas instituições financeiras no open banking então a gente vai começar a experimentar esse cenário de aumento de transparência mas na minha opinião eu acredito que a blockchain vai ser o próximo passo nesse aumento de transparência que a gente vai poder enxergar aqui também nesses próximos casos de uso que a gente vai falar tá bom então aqui eu queria falar justamente sobre os casos de uso para tangibilizar em como que a gente pode entregar uma experiência diferente para a sociedade para os clientes como que a gente pode acelerar a entrega e reduzir custos então eu vou tentar falar rapidamente aqui para não estourar o tempo eu trouxe alguns exemplos aqui eu não quero falar de todos eu vou falar de alguns aqui que o tempo permitir o primeiro exemplo eu gostaria de abordar o setor de seguros que é o processamento de sinistros então se a gente imaginar o nosso dia a dia vamos supor que ocorreu um acidente de trânsito entre dois condutores cada condutor tem a sua pólice de seguro com a sua seguradora o que vai acontecer hoje cada condutor vai ter que pegar os dados vai ter que tirar foto vai ter que submeter essas informações Fernando sua tela tem uma sobreposição ainda ah é? é tem uma é isso pronto saiu? é assumiu tá bom obrigado por avisar volte para o slide anterior então esqueci da água no anterior isso aí beleza isso aqui né é então tem a questão aí da indústria de seguros do processamento sinistro então eu estava falando que o condutor vai ter que submeter as informações para a empresa de seguro cada uma das empresas de seguro vai ter que coletar armazenar aqueles dados vai ter que fazer análise em algum momento elas vão entrar em contato entre si e decidir como que eles vão proceder naquele caso observem que até esse momento todas essas atividades elas acabam sendo redundantes se ambas seguradoras enxergassem as mesmas informações que foram submetidas por ambos os condutores a gente teria uma redução do tempo de processamento do sinistro que acaba beneficiando tanto as empresas de seguro como os clientes envolvidos um outro setor super interessante é o setor de pagamentos na questão de remessas internacionais quando a gente falar de uma remessa internacional a gente inevitavelmente vai ter o banco de origem a gente vai ter o banco de destino a gente vai ter os bancos centrais que estão envolvidos na regulação dessas transações e a gente vai ter um intermediário que vai cuidar dessas comunicações então imaginando que a gente vai ter que ter sistemas cada empresa vai ter o seu sistema cada banco vai ter o seu sistema o banco central tem o seu sistema o intermediador tem o seu sistema através de uma blockchain a gente consegue ter uma visão única e compartilhada de todas essas transações em tempo real obviamente reduzindo o custo de processamento e o tempo de processamento e por último aqui eu queria falar sobre o caso aqui de identidade também que é um caso bem bacana ele não é específico da área financeira mas eu acho que a ideia acaba se aplicando na indústria financeira por exemplo o Global ID uma identidade global única que já está sendo implementado por alguns aeroportos no mundo e o que isso consiste? a partir do momento que você chega no aeroporto faz o seu check-in você fornece suas informações o aeroporto de origem ele já consegue publicar essas informações na blockchain o aeroporto de destino e a área de imigração do país destino ela já consegue de uma forma antecipada saber que você vai chegar vai ter acesso às suas informações vai poder fazer um trabalho de validação de uma forma antecipada e se tiver algum problema você pode até ser notificado de uma forma antecipada antes de você embarcar e resolver qualquer problema além do que quando você chega no aeroporto de destino você vai ter um trâmite mais agilizado porque a área de imigração teve a capacidade de analisar sua documentação de uma forma antecipada e saber quando você vai chegar então isso aqui são todos casos de usos reais que a gente tem visto no mercado que já estão acontecendo e que trazem benefícios tanto para a sociedade como a gente falou muito nas outras apresentações da população desbancarizada da burocratização das coisas então a gente traz uma oportunidade de redução de custo que aumenta vamos dizer assim a possibilidade dessas pessoas que hoje estão fora do mercado financeiro entrarem no mercado financeiro e simplificar os processos eliminando atuando na burocratização das coisas tá bom e assim por último eu queria falar um pouco sobre as tecnologias então essa abordagem que a gente comentou dentro da Accenture a gente chama de multi-party systems que é sistemas com múltiplos participantes que é baseado na blockchain utilizando os recursos da blockchain que o Igor aí também comentou que eu tenho blocos imutáveis ela permite a rastreadibilidade das informações ela garante a confidencialidade das informações criptografadas ela distribui autoridade entre os participantes através dos algoritmos de consenso e tudo isso é potencializado por algumas tendências que a gente tem visto que a gente comentou também aqui no seminário a questão da nuvem pública como que a nuvem pública potencializa a blockchain acho que o primeiro ponto o mais importante para mim é a questão da conectividade instantânea então se um banco quer fazer uma parceria com outro banco da Ásia e a blockchain está numa nuvem pública você não precisa não é uma preocupação a conectividade com outro banco mesmo ele estando na Ásia ele pode se conectar de forma instantânea na nuvem pública que você tem a sua rede de blockchain e você resolveu esse problema então essa barreira de entrada é um negócio que é eliminada e tem outro ponto que é a questão da escalaridade das nuvens públicas à medida que sua rede de blockchain for evoluindo novos parceiros forem entrando você precisa de mais capacidade de processamento é simples você adicionar essa capacidade adicional então nesse sentido a nuvem pública potencializa bastante a blockchain e também tem outro tema que a gente comentou aqui da inteligência artificial que ela vai conseguir fazer análise em tempo real das transações que estão acontecendo na sua rede de blockchain e você vai conseguir por exemplo fazer uma análise de fraude de forma online à medida que as coisas estão acontecendo então resumindo que eu acho que a blockchain é a tecnologia principal para viabilizar toda essa mudança que a gente está falando aqui e isso aí pode ser muito potencializado pelo tema de nuvem pública inteligência artificial tá pessoal então eu tentei falar aqui meio rápido que eu sei que a gente está meio corrido de tempo mas espero que eu tenha passado pelos três objetivos que vocês tenham percebido que blockchain não é só criptomoeda segundo acho que a grande mudança cultural aí dentro dos players cada um hoje tem os seus dados dos clientes vocês vão ter que começar a distribuir esses dados eu acho que isso vai acontecer principalmente pelas fintechs quem não embarcar nesse modelo que tem maior agilidade menor custo acho que vai acabar ficando fora as fintechs como elas não têm acho que esse receio elas vão entrar e vão incentivar o mercado a adotar esse tipo de tecnologia e também que vocês pudessem enxergar tangibilizar quais são os benefícios que uma plataforma de blockchain vai trazer para a sociedade que a gente tem falado bastante aqui durante o seminário bom pessoal era isso meus contatos estão na tela se vocês quiserem entrar em contato comigo continuar a discussão que eu acho que é um tema bastante legal principalmente dos casos de uso que a gente tem visto fique à vontade para entrar em contato bom Jorge passa a bola para você aí obrigado excelente Fernando excelente você trouxe esse tema apresentou os detalhes e trouxe uma questão que eu acho que já responde inclusive uma pergunta aqui que eu tenho do Sérgio Ramos de Faria que também nos colocou a batata quente da computação quântica que é o seguinte um dos principais objetivos do blockchain é eliminar intermediários e o banco é o intermediário como os bancos vão se aproveitar dessa tecnologia que em tese visa eliminar intermediários essa pergunta fica para você e para os demais também porque eu acho que é uma coisa que interessa a todos aí pessoal só estou com o problema aqui de tirar o compartilhar achei aqui deixa eu responder aqui a pergunta acho que esse é um ponto realmente super relevante eu acho que eu meio que respondi já durante a apresentação que basicamente assim com essa redução de custo eu vou reduzir custo eu vou ter maior agilidade enquanto a partida eu vou ter que publicar os dados que eu tenho das minhas transações para todo mundo enxergar como que isso vai acontecer eu acho que as fintechs vão ter um papel muito importante nesse cenário porque para elas não tem esse problema de compartilhar dados como elas estão entrando no mercado elas vão enxergar uma alternativa com uma baixa curva de entrada uma barreira de entrada baixa elas vão acabar entrando os clientes vão começar a perceber que você tem lá um produto mais rápido e com menor custo eu acho que vai acabar forçando o mercado inteiro a adotar esse tipo de solução eu acho que essa que é a grande mudança cultural que a gente está vendo e é o que eu falei o Open Banking começou a trazer essa experimentação e eu acho que é um caminho que é um caminho sem volta que a medida do tempo for passando acho que a gente vai ver essa adoção crescendo e acho que em termos de tecnologia também blockchain talvez hoje o Igor acho que falou que está na curva da desilusão eu acho que diversas tecnologias passaram por isso mesmo nas nuvens públicas alguns anos atrás o pessoal questionava muito mas cara como isso funciona como que eu vou proteger meus dados é seguro é escalável hoje não existe mais muito essa discussão acho que as pessoas já se convenceram acho que a blockchain está num caminho similar excelente Fernando e eu acho que também você respondeu de certa forma com o seguinte a possibilidade da maior mais rápida internacionalização do sistema bancário com o blockchain então abre espaço para expansão também do mercado e uma integração internacional mais forte e isso vamos dizer assim quer dizer você perde o seu papel de intermediário mas ganha outras possibilidades de intermediação muito mais ricas na medida em que você internacionaliza o seu sistema é uma possibilidade acho que você apontou aí também esses caminhos eu vou abrir para os outros panelistas então também o Igor que começou a falar sobre computação quântica e aí passo para você Igor depois eu passo para os outros também para a gente fazer o encerramento ok vamos lá sobre computação quântica que a explicação ficou no meio do caminho hoje nós temos alguns desafios por trás da implementação de computadores quânticos que não são simplesmente computadores mais rápidos é um conceito novo de computação então passa-se por exemplo pela etapa de criação de novas abordagens novos algoritmos e hoje o computador quântico é algo capaz de resolver problemas matemáticos de extrema complexidade o que nós temos de computadores quânticos ainda eles não são capazes de processar grandes volumes de dados então o que conseguimos resumbrar no momento é o impacto imediato como eu ia dizendo anteriormente em cima da criptografia e olha como que o computador quântico está afetando uma outra tecnologia disruptiva que é a blockchain nós não podemos mais armazenar dados criptografados em blockchain por quê? porque em uma rede de blockchain os dados estarão lá permanentemente criptografados em algum momento o computador quântico será capaz de abrir aquela criptografia então perceba que já tem aí um impacto então o primeiro é exatamente de segurança e aí isso repercute no desenvolvimento de algoritmos de criptografia que sejam seguros para computadores quânticos eu vislumbro em um segundo momento aí é mais adiante o uso de computadores quânticos para treinamentos de algoritmos de inteligência artificial e machine learning exatamente utilizando a sua capacidade de tratar problemas matemáticos complexos o resto a partir daí aí a gente vai começar a entrar em esferas de especulação e muito mais cara de ficção científica eu prefiro não me atrever e eu vou entrar já no ponto do blockchain que aí eu já encerro a minha participação aqui blockchain parece ser uma tecnologia que elimina intermediários mas eu diria que uma das coisas que nós estamos descobrindo a respeito de blockchain no setor financeiro é que ele muda o papel dos atores ele parece que vai remover o ator intermediário da cena mas ele muda o papel e há sim lugar para bancos não é é um ator que nós grandes instituições temos investido e explorado projetos que envolvem blockchain na criação de redes permissionadas eu não vejo tão um impacto de opa blockchain vai fazer bancos desaparecer talvez não agora quem sabe talvez no futuro distante mas de novo aí é especulativo meramente especulativo mas imediatamente ele vai mudar o papel vai mudar o papel dos intermediários vai mudar o papel de nós bancos excelente Igor isso me faz lembrar de uma coisa quando a gente trabalha com business canvas você tem uma ideia de corporação desagregada onde você separa uma organização típica financeira em três partes um é atendimento a cliente o outro é inovação e tecnologia e o outro é otimização e na medida em que você tem uma corporação que junta todos esses três e o blockchain de repente pode desagregar e construir novos atores e meio que reposicionar o ecossistema é mais ou menos nesse sentido que você está falando beleza excelente vou passar então para o Flávio agora para fazer as complementações dele legal bom em tudo que o Igor comentou eu endosso em relação a questão do futuro dos bancos eu acredito muito na visão do próprio Santander que eu coloquei na minha apresentação o objetivo do Santander é se tornar a melhor plataforma bancária aberta isso significa que os bancos eles vão passar estão passando por uma transformação brutal e na verdade os bancos eles vão estar de mãos com as fintechs os speedboats todo todo o ecossistema que é possível dentro dos serviços bancários então eu não vejo assim os bancos sumindo claro que vai ter uma transformação está ocorrendo para que sejam plataformas inclusive há uns cinco anos sete anos atrás eu estava numa discussão com o próprio Gardner e eles tinham uma previsão que é um pouco bombástica assim em dez anos sobreviveriam dois bancos que se transformariam em plataformas por país se olhar tudo o que está acontecendo toda essa transformação de tecnologia reinventando os negócios não está tão errado claro que as regulamentações bancárias que existem nos países e hoje eu posso até falar com uma visão um pouquinho mais ampla do que o Brasil ela segura um pouco essa transformação porque do ponto de vista da tecnologia já é possível ter uma plataforma bancária extremamente disruptiva mundial e tem um impacto ainda maior nesse sentido de redução do que são os bancos hoje mas você tem as políticas e regulamentação que de certa forma acabam brecando um pouco isso pouco a pouco essas regulamentações estão se tornando mais flexíveis isso vai de encontro com a cultura local dos países etc do momento que cada país se encontra então assim eu vejo sim que vai ter uma mudança significativa mas com blockchain com todas essas tecnologias que existem vão empurrar os bancos a plataformas de serviços bancários e convivendo sim com fintechs com speedboats e com empresas que não tem nada a ver com serviços bancários hoje que vão entrar nesse jogo já estão já estão entrando excelente muito bom Flávio bom pessoal nós estamos já no nosso tempo já bastante avançado e aí eu queria perguntar se vocês querem fazer alguma frase para finalizar e comentar sobre o que a gente discutiu para mim foi excelente eu aprendi muito durante toda a manhã e agradeço muito a participação de todos vocês eu acho que passamos mensagens de amplo espectro com aspectos humanos culturais tecnológicos informacionais e culturais e queria passar para o Gabriel fazer a fala final dele e passar e abrir depois para vocês para a gente encerrar Gabriel Sampaio obrigado professor obrigado Fernando obrigado Igor obrigado Flávio exato professor eu queria fazer um link acho que o Fernando finalizou muito falando da palavra cultura dentro da apresentação dele algo que depois o Igor representou através dessa mudança que uma tecnologia pode ocasionar na outra quando ele falou da computação quântica em relação ao blockchain e aí agora o Flávio fala na questão da plataforma também e aí eu acho que isso tudo faz muito sentido também para também acho que a gente não tentar acelerar o futuro e o quão importante é o papel de educar o consumidor através da descoberta dessas necessidades algo que o Igor ressaltou muitas vezes o cliente ele não sabe ali exatamente o que ele está precisando então às vezes é legal que durante essa parte da descoberta e aí depois passando para um processo ágil onde você consegue entregar pequenos incrementos de valor ali para o seu cliente que também passe por uma necessidade não somente da entrega afinal mas sim pela parte da primeiro vamos educar vamos entender quem é o cliente e também educar ele através do que a gente pode oferecer acho que isso é um exercício também que complementa muito do fator cultural aqui que foi ressaltado por todos agradeço pela oportunidade professor e a todos os participantes do painel também bom dia a todos obrigado Gabriel Fernando suas palavras finais legal bom pessoal obrigado aí pela participação acho que eu vi alguns temas recorrentes aqui que a gente falou de mudança cultural pessoas então eu acho que apesar do evento ter tecnologia bancária no título acho que a gente percebeu que tudo passa muito pela mudança cultural quando a gente fala de disrupção eu acho que blockchain é uma tecnologia mas eu acho que hoje o grande acho que o maior desafio não é nem a tecnologia acho que é tudo isso que a gente acabou de falar como as fintechs como os bancos vão trabalhar junto como que a gente muda um pouco o mindset de trabalho acho que é um para mim é o grande insight que eu vou sair aqui desse seminário que eu achei super bacana excelente Fernando gostei muito também Igor Regis suas palavras finais aí para a gente encerrar e depois o Flávio obrigado professor Jorge pela mediação desse painel foi excelente essa manhã foi muito bom dividir essa telinha aqui né com colegas tão brilhantes como o Flávio Fernando e o Gabriel aliás muito obrigado vocês pela prazer de compartilhar aqui comigo tanto conhecimento a última mensagem que eu quero deixar é exatamente que tenho certeza de que as grandes instituições elas estão investindo não só para se manter atualizadas mas para provocar a mudança nas nossas sociedades como o Flávio falou as grandes instituições bancárias elas não são um agente passivo apenas da evolução que nós temos da tecnologia bancária nós somos agentes ativos nós realizamos a mudança na nossa indústria e por consequência na sociedade que faz uso dessa indústria mais uma vez muito obrigado foi um prazer estar aqui com todos vocês essa manhã excelente Igor Flávio bom muito obrigado também pela participação prazer professor Jorge Igor Gabriel e Fernando encontrar aqui colegas foi muito prazeroso e com muito conhecimento né eu acho que eu concordo 100% com tudo tudo que meus colegas falaram né e ressaltando a questão da cultura e de pessoas eu acho que o que vai fazer a diferença no futuro são os talentos né e os talentos eles buscam cada vez mais uma empresa com propósito que case com o seu propósito né então assim isso está acontecendo em todos os países em todas as culturas o propósito cada vez é mais importante né pra atrair os talentos e reter os talentos né porque todas as empresas tem talentos já internamente então eu só incluiria a questão do propósito e de tratar bem os talentos excelente Flávio eu agradeço muito a participação de vocês também fiquei muito satisfeito de ver numa discussão que tem um tema tão né centrado na tecnologia a importância dos valores humanos das questões da sociedade em transformação né no momento que estamos nessa no momento que estamos nessa pandemia né vivendo repensando como o nosso mundo pode se organizar de uma forma mais sustentável e eu vejo com muita felicidade que dentro do cerne dos pensadores de tecnologia de cada instituição né que estamos aqui existe essa compreensão de que a gente pode construir algo melhor trabalhando de forma aberta e abraçando o atendimento à sociedade que afinal de contas é isso mesmo o sistema financeiro é um bem público e a gente tem que trabalhar para aprimorá-lo né e agradeço bastante a convergência digital por ter proporcionado a gente esse painel obrigado muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom senhoras e senhores quero saudar cumprimentar cada um de vocês parabenizar brilhantismo seguramente do nosso moderador os nossos cumprimentos professor doutor Jorge Henrique por sua condução presenças também do Flávio Marietto do Igor Regis do Gabriel Sampaio e do Fernando Taniguti um evento tenho certeza com muito conteúdo e que só nos trouxe informações gigantescas acerca de um mercado importantíssimo com toda a certeza eu não posso deixar de fechar com as considerações desse evento sem antes passar a palavra salientando sempre a grande parceria portanto aí o nosso diretor o Tiago Chagastelli considerações imprescindíveis bom dia Tiago bem-vindo bom boa tarde já né eu agradeço a todos boa tarde evento bom é aquele evento que acaba com tanto conteúdo que já tem conteúdo para os mais próximos três eventos mas eu não poderia deixar de agradecer e finalizando aqui agradecendo todos os participantes a audiência que nos acompanhou de vários cantos do Brasil até do exterior né muito obrigado o próprio Flávio Marietto que gentilmente aceitou o nosso convite está na Espanha hoje exatamente pela competência dele né ele é o profissional brasileiro que estava alocado aqui em Santo André Brasil e foi para para a matriz Espanha Marietto obrigado obrigado obviamente todos os participantes aqui professor conduziu perfeitamente Igor excelente contribuições Eric que está conosco ainda até aqui Daniel também Fernando a todos os senhores que nos acompanharam mas principalmente aos executivos que dedicaram não só o seu conhecimento e vasto conhecimento vai denso conhecimento mas também é o tempo para a gente fazer um evento como esse mesmo sendo digital ele é necessário ter tempo de preparação e tempo aqui para a realização do evento muito 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 obrigado e até o próximo evento lembrando que nós temos vários eventos digitais e que todos os senhores são nossos convidados em várias verticais de negócio então fiquem muito à vontade para participar de todos eles muito obrigado sem mais delongas e até o próximo muito obrigado gente obrigado pelas presenças uma linda tarde para vocês meus votos de sucesso fechamos aqui o iForum Tecnologias Bancárias Inovações e Avanços 2021 e muito em breve espero vê-los com toda certeza saúde e paz para todos os senhores retornamos às nossas atividades e uma boa tarde para vocês obrigado ao Network Eventos pela confiança e a parceria sempre e aí e aí a parceria e aí a parceria e aí a parceria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto